Ô, André, tá me ouvindo? Tô ouvindo, Orlando. Vê se você consegue falar com o Marcão, vê se ele consegue te ouvir. Eu consigo escutar ele, sem problema, tá ótimo. Pode falar, André. Pode entrevistar ele aí, que foi à convenção e agora ele é oficialmente candidato para deputado estadual. E aí, André, como é que foi aí a convenção? Qual a sua expectativa agora para essa campanha aí que promete ser acirrada? Boa tarde, Marco. Boa tarde, Arlindo. Boa tarde, Monarquia Livre. Boa tarde, Anjo do Império. Tô muito feliz, Marco, que a convenção foi um sucesso. O meu nome foi aprovado como candidato a deputado estadual. Agora não sou mais candidato, agora sou oficialmente candidato a deputado estadual. Foi pelo Estado de São Paulo. Tô muito feliz porque agora vou poder defender a monarquia, os meus irmãos monarquistas aqui na disputa eleitoral para a campanha de deputado. Mas é o primeiro deputado monarquista da história do Brasil, né? Depois da queda da monarquia. Você é o primeiro, né, André Martins? Sou sim, Marco. Sou sim. Eu tô fazendo isso porque eu achei que chegou o momento da monarquia ser divulgada. Eu precisava que alguém tivesse a coragem de se dar uma campanha dessa e se declarar monarquia. pra chamar a atenção, chamar os holofotes pro movimento monarquia. Então, tô falando isso. Muitos monarquistas achavam que eu tinha uma estratégia errada, que eu tinha que queimado com o eleitorado. Mas não me importa. O meu objetivo é monarquia. Então, eu quero sim, propagar que sou monarquista e eu vou divulgar isso aqui. Muito bom. E me diz uma coisa, André. Logicamente, nós poderemos ter o príncipe Luiz Felipe como vice-presidente. Como é que o seu partido vai interagir com o PSL caso o Luiz Felipe for candidato a vice? Bom, é o seguinte. Eu não sou do partido do presidente do Bolsonaro. Meu partido é a democracia cristã. Não é? É porque a democracia cristã vai lançar candidato próprio à governo do Estado de São Paulo e candidato próprio à presidência da República, que vai ser o Imael. Então, logicamente, eu tenho que... O candidato oficial do meu partido é o Imael. Com relação ao Felipe, eu adivinho muito e ficaria muito feliz sem que ele fosse vice-candidato do Bolsonaro. Agora eu não sei como vai ser a conversão deles, o que eles vão decidir sobre esse assunto. eu optei lá por não ser do mesmo partido do Luiz Felipe porque eu segui as ordens de Dom Bertrand. E de Dom Luiz, que era vizinho, que não deve ser somente um partido monarquista. Devem existir vários conflitos, todos partidos a ser monarquista. Então, eu optei em ir para outro partido para também tornar esse partido monarquista também. Assim como o Luiz Felipe está planejando o PSL monarquista, eu quero tornar outro partido monarquista. porque eu já quero aumentar a quantidade de força no jogo aí. Você chegou a conversar com os príncipes antes de candidatar? Em que período? Foi em que período desse ano, do ano passado, você chegou a conversar com eles para tomar essa decisão e sair por outro partido, senão o PSL? Não, Marcos. Eu não cheguei a conversar com eles sobre esse assunto. Não é? Tanto porque eu sei que a Casa Imperial tem que ter uma tenda de neutralidade com relação a eleições. Então, eu não achei ético da minha parte que forçava os príncipes a me dar uma resposta sobre a ação. Eu não quis colocar eles numa situação dessa. Eu achei que seria mais honrado, mais cavaleiro eu tomar atitude por mim mesmo. Mas seguindo a doutrina que o Luiz já traçou. como que deve ser o candidato monarquista e como que ele deve se comportar. É isso que eu estou falando aqui. E qual vai ser a sua luta lá dentro da Assembleia Legislativa? Qual é a educação? Qual seria o que você vai realmente estar pensando em propor para o seu eleitorado? São várias coisas que eu tenho, né, Nath? Uma das principais são combater essa doutrinação comunista que se instalou na nossa cidade de São Paulo. É derrubar, resulgar essas leis comunistas que estão atrapalhando a vida do cidadão paulista e atrapalhando a vida do nosso estado. Está em Nathom, a história foram artísticas da Assembleia. Ou seja, eu sei que o mundo aqui tem muitos projetos, tem muitas ideias, mas por isso tem alguém com poder e capacidade para implementar. Então, isso é o que eu quero fazer. Eu quero ajudar que os núcleos monárquicos se desenvolvem cada vez mais. Eu quero ser a ponte entre eles e o governo do estado. E também quero ser a ponte entre a Casa Imperial e o governo do estado e a Assembleia. eu quero dar acesso através da minha voz dos meus projetos para as ideias da Casa Imperial. E também fazer, atrapalhar para que a Assembleia, para que a Casa Legislativa e o governo de São Paulo reconheça, Paulo Luiz, a Casa Imperial aqui em São Paulo como legítimo herdeiro do trono brasileiro. Para começar uma jogada e para nós colocar a Imperial de volta no Brasil. Qual é a posição do seu partido em relação à monarquia? Tem uma posição oficial? E como é que você vê o espaço do monarquista no seu partido? O meu partido, assim como todos os partidos, eu fico me achando esquisito. Esse cara é um maluco. Mas, quando eu te pergunto o que é monarquia, eu falo que a monarquia é para a honra, é lealdade, é ética, é respeito ao próximo, ou na cidade. Esses são os princípios. Então, como eu não vou de encontrar os princípios do partido, logicamente, eu não posso colocar muitas ideias quando o monarquista é um radicário que eles ficam assustados. Então, o pouco que eu revelei, eles não viram um problema nesse sentido. Desde que, eu não vou contra o estafundo e as diretrizes do partido. Então, eu vou ter que ser muito ciente do que eu estou falando, muito correto, para não trair nem o meu ideal monárquico e também não trair também os ideais do partido. Mas, isso sim, eu acredito que é possível ser feito, mas, ao longo do caminho, eu vou achar um meio de proceder dessa maneira. Muito bom, a gente fica muito feliz com a candidatura do André Martins, ele que vem participando todas as quartas-feiras lá no Anjo do Império, com os seus comentários muito bem posicionados. aliás, ele é historiador e escreve sempre aí as suas colunas nos jornais da sua cidade e também, geralmente, fornecendo alguns textos brilhantes para a Casa Imperial do Brasil. Inclusive, presenteou o Dom Mertran com um TCC, uma tese de graduação, em relação ao poder moderador e o pessoal aí deve estar adquirindo essa obra, inclusive, nós fizemos um vídeo e agora, tem alguma programação da sua candidatura para programas, debates? Qual seria a sua agenda? Ou ainda não tem nada em vista? Olha, por enquanto, ainda não tem nada oficial. A única coisa oficial que eu tenho é que amanhã vou participar do Bandeiraço lá no Parque do Colégio Chia. Dia 19 de outubro da Casa Imperial eu vou estar lá em Jacareí. E dia 9 de setembro eu já vou estar aqui em São Paulo, aqui no promosso da Casa Imperial também. Então, é isso aí, pessoal. O André Martins, o primeiro candidato a deputado estadual. teve outros monarquistas durante muitos anos, mas nunca expondo o seu ponto de vista e a sua luta pela monarquia. É a primeira vez, Arlindo, que uma pessoa abre realmente uma candidatura à ideologia monárquica, à ideia monárquica. acho que eu já falei boa tarde, né? Não, o André, desde o começo, ele já se declarava monarquista, tanto é que ele foi aqui, acho que foi o primeiro evento que você foi, o André, de Sorocaba, da Fazenda de Ipanema, ele já foi lá, declarou que era candidato, né? E candidato monarquista, né? Ô, André, o que você está sentindo agora, já sendo candidato oficial? Arlindo, eu estou sentindo duas coisas, eu estou sentindo um alívio por ter passado por essa barreira, porque uma convenção pode também precar o candidato, né? Então, eu estou aliviado porque eu consegui passar, já lá não foi aprovado lá tranquilamente, e agora eu estou feliz, porque assim, agora eu posso realmente começar a trabalhar com mais afínco nessa candidatura. É assim que não vai ser fácil, vai ser muito cansativo, porque eu vou ter que morrer quase no final de São Paulo, e tudo aqui é aqui na capital, então, e vai ser somente 45 dias de campanha, vai ser um negócio muito extenuante. Então, hoje eu estou me preparando, também me alimentando bem, fazendo um setor de exercício, para poder ficar com o piso, vendido, para poder aguardar isso. Não, realmente a gente está aí com muita esperança com você, né? E eu vou falar por mim, pelo Marcão, né? Você pode contar conosco, né? Nos nossos canais, a nossa pessoa, né? Estamos aí à disposição de você. O que eu puder fazer pela sua campanha, eu vou fazer, espero que a gente consiga recurso para a gente estar viajando aí pelo estado de São Paulo, né? Então, o que você puder, você precisar, pode contar conosco, né? Com o Marcão, e comigo fisicamente também, né? Eu quero andar com você pelo estado de São Paulo todinho aí, a gente, que nem a gente estava planejando em quadracena, vamos aí andar pelo estado de São Paulo, né? O que você espera do movimento monarquista, dos monarquistas aí, o que eles podem fazer para realmente a gente ter sucesso nessa enfeitada de você chegar lá na Assembleia Legislativa Estadual do estado de São Paulo? Bom, Orlando, o que eu espero e que eu preciso que eles façam por mim é que eles me ajudem nessa campanha, porque é uma campanha totalmente sem dinheiro, não tem recurso monetário nenhum, não estou recebendo patrocínio de ninguém, e então eu vou ter que ter uma campanha virtual, eu vou precisar que eles divulguem o meu nome através das redes sociais, as minhas ideias através do Facebook, do WhatsApp, do YouTube, Instagram, tudo o que eles tiverem, Twitter, o que eles tiverem para poder que seja viralizado, que cada um aqui está aí que viralize para mais dez pessoas, e essas pessoas para mais dez, eu tenho certeza que eu vou conseguir atingir muitas pessoas, e o meu objetivo é simplesmente um, é fazer o bem, é realizar coisas boas, ajudar as pessoas, ajudar o meu Estado, é ajudar o meu país que eu amo o mundo, eu tenho um sonho no dia do Brasil, arrepiou, hein? Arrepiou aqui, hein, carinha? Não, você pode contar conosco, né, eu não vou ter, não vou ter arrogante de falar que sou seu cabo literal número um, mas espero ser um dos primeiros, né, você pode contar comigo realmente, né, espero que a gente tenha recurso aí para poder viajar para o Estado de São Paulo, se alguém quiser entrar em contato com você, tiver dificuldade, pode entrar em contato comigo, né, aí pelas redes sociais, pelo meu telefone também, pelo meu WhatsApp, pela página do Anjo do Império, acho que também o Marcão, acho que também se disponibiliza, né, depois ele fala, ser essa ponte aí entre os movimentos monarquistas e você, né, e não só o movimento monarquista, né, o movimento aí conservador, ou também todos aqueles que querem resgatar o Brasil, a dignidade brasileira, se junte a nós, realmente é um grande passo que nós estamos dando aí, estamos chegando à Assembleia Legislativa, espero também que a gente esteja chegando aí na Câmara Federal, né, Marcão, eu ouvi assim, as pessoas falarem, ó, grande surpresa o nome do Dom Luiz Felipe ser indicado para para vice-presidente, né, para nós não é surpresa, né, assim que o que o Luiz Felipe se filiou ao PSL, né, o Tuno José Bonifácio, né, o Marcão falou, e olha, não estranhe se ele for candidato a vice-presidente, lembra disso, Marcão? Lembro, lembro disso, eu ventilei... Para nós não é surpresa. Eu ventilei isso daí, até falaram, né, uma coisa, mas estavam falando de um boa da boca para fora. Aí eu pensei, por que não, né? Então, eu sempre acreditei que eu acho que deputado federal não era a ideia, porque para a monarquia voltar, ela precisava ter uma penetração maior, né? Você poderia ter um deputado, ok, ele ia fazer muitas vezes ali, mas da necessidade do movimento de um líder mais, de um posto maior, a vice-presidência seria o mais indicado, né? E, segundo as informações, ele realmente pode se tornar vice-presidente, Pode se tornar candidato, aliás, que não sabe se vai ganhar, né? A gente não sabe, as eleições podem acontecer de tudo, o Jair Bolsonaro é um dos favoritos, mas não se sabe, né? O jogo é jogado, o Lambari é pescado, até porque o Emael tem a simpatia do monarquista, realmente o Emael sempre fez aí campanhas honestas, né? Campanhas, eu nunca vi o Emael se metendo em crimes, em páginas policiais, né? André, me fale, você que está aí no partido do Emael, me fale um pouquinho, você conheceu o Emael, o que que é, o que que você soube do Emael, antes de você se filiar ao partido dele? Olha, Marcos, eu vou falar uma coisa pra você, e por que todos os brasileiros são analíticos que eu quero dizer. Nós temos um defeito nos brasileiros, que é uma coisa chamada preconceito, e também ir pela cabeça dos outros, né? E achava-se que a televisão é verdade. Então, desde quando nós vimos o Emael na televisão o que ele tinha de falar, a maioria ficou uma única sensibilidade pra ele, porque ele era um cara à toa, um cara que é um visionário, que só falava coisas desconexas, né? Mas, só que agora eu fui vendo com ele, ele vem nesse partido e vendo as propostas que ele tem de maneira, de pensar, e eu vi que ele é uma pessoa muito inteligente, com um homem muito raro, muito honesto, muito digno, e a principal maneira dele é pela família, pela família, então eu acho que ele é um pessoal que merece credibilidade, que merece contos, porque, com certeza, se ele tem um grupo brasileiro, se a maioria deles fosse igual ao Emael, hoje, o Brasil já não é que teria chegado perto da crise, ele é um cara muito sensato, muito centrado, e tem propostas muito boas, quem gostava dele, que continua gostando, quem pensaria mais também, ele procura, pesquisar, não vá pela, pelo senso comum, a palavra que ele acha é isso, pelo senso comum, que vá pesquisar por si próprio, nós que nós vamos aqui, nós aprendemos a fazer, a cabeça, só por nove, e esse, não pela cabeça, esse é o que eu vou fazer. Ah, muito bom, muito bom, até porque eu via o Emael, assim, nunca achei ele desconexo, né, eu achava o Levi Fidelix desconexo, né, meio loucão, o Aerotrain, né, mas o Emael nunca falou uma coisa assim, que falasse, nossa, esse cara é louco, né, mas a gente sabia que ele tinha um pouco tempo na TV, né, na verdade, quanto tempo vai ter o Emael de TV, você sabe, André? Ainda não sei, ainda não sei, as informações do, 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 do Timorão Eleitoral são tão complicadas que até agora cada um é uma coisa, então ainda não temos ideia de como que vai ser, de horário de TV, coligações, financiamento, ainda o negócio está muito, muito incerto para saber, acho que só ao longo desses 15 dias aí que nós vamos ter ideia realmente de como que vai ser feito. Existe alguma data limite para coligações ou pode ser feita coligações a qualquer momento? Olha, pelo que eu estou percebendo, pelo que eu entendi, agora em junho, o que não tem que ser definido agora, é, é, no dia de julho, pelo que eu tenho, então, agora, acabou esse mês, ficava coligação, a marca de, ficava filiação, o que eu sou, e pelo menos. Para ser candidato oficial, é até que dia tem que oficializar? É, é, se eu não me engano, até o dia 5 de agosto, tem que ser registrada a candidatura. Então, até o dia 5 de agosto, pessoal, vai ser definido aí quem será o, os candidatos oficiais e os vices, né? Aliás, é muito importante as pessoas já saberem, porque o tempo é muito curto, ainda mais é para você organizar aí uma série de ações, até mesmo por todo o Brasil. Você já chegou a conversar com o Emael para saber qual é a expectativa dele para a eleição, ou você não chegou a conversar com ele? Ainda não cheguei porque até então, eu tenho um convite para o exército do Partido. Hoje, eu só posso deixar o apoio para o exército da convenção e a discussão do Paraná. Falou com a 5 milímetros, deve-se justamente ter uma voz de comida que tem muita gente da raiva. Mas eu posso dizer que esse ideal é o seguinte para o que você diga para os monarquistas, para os intervessoristas, para o pessoal de onde, concorda, quem mais curta. Os candidatos do bem vão ter pouco horário na TV. Se o seu candidato tem pouco horário na TV, sai da TV e vai concordar com o horário da rede social. A AXI, a rede social vai estar no YouTube, vai estar no Facebook, ali você pode se conhecer, ele vai ter um ponto que eu conheço. Mas lá você vai ter sentido que alguém tenha outra comunidade. Então, hoje, eu vou te dar para a informação. Não deixe que eu pegue o que eu da TV perambule pela sua mente e estou falando de uma coisa. Me diz uma coisa, no Facebook você vai ter já a sua página de candidato, tem alguma página oficial já, ou isso aí vai ser definido um pouco mais à frente? Bom, eu já sei que eu estou no Twitter, estou no Instagram, estou no... muito bom. É, você vê, Elido, o negócio tem muita coisa para resolver, né? É muito detalhe, né? Não, é... Realmente, eu sou contente, né? Que a gente vai ter mais aí um campo de ação, né? Para quem está tanto tempo na estrada aí, batalhando, a gente tem que encontrar um grande com o André Mariano e outros comunais, muita para nós realmente, é muito emocionante, né? E é aquela coisa, a gente está aberto não só somente aos monarquistas, né? Todas aquelas pessoas que querem colocar o lado de novo no nosso vídeo, né? Porque a coisa está cada dia pior, né? Você vê, a BNJ, já tem um milhão de participação adorando, né? Por causa daquelas políticas que foram implantadas lá, que estão sendo implantadas no Brasil relativamente, né? Então, realmente, o que está faltando, né? Aos conservadores, aos patrióticos, né? Esse pessoal que realmente se preocupou do país, se preocupou do povo, é se unir, né? A gente precisa se unir, sair lá da potrona e realmente ir ao longo, né? Porque não adianta ter a semente implantada, não tratar dela, não tratar o campo, não regala, porque ela vai continuar a ser somente uma cedência e não vai dar conta, né? Então, só com o trabalho mesmo, eles vão chegar lá, apesar aí, alguns traquinhos, já que eles aí, né? De alguns travos, quase, a lança cadera aqui, isso é um deles, Mas, é, é, mas uma oportunidade que a gente é, de trabalhar, né? Eu estou realmente muito contente, né? Quando o André me perguntou, me falou do projeto, né? Eu falei, tô dentro, cara, pensei duas vezes, porque é mais uma oportunidade, né? A gente está lutando aí, e nós, é, monaristas, somos união, é isso, união, sabe? Esquecer que a gente tem ego, tem público, é, de organização A, B, C, D, que nós realmente se temos unidos aí no mundo, de um testemunho de corpo, né? Vários corpos numa só mente, né? A gente só mudou isso, para realmente conseguir atingir o que nós queremos, né? Recuperar o nosso país, que foi tomado em 1889, né? Mas é só com trabalho, a gente tem que trabalhar, né? Está aí a oportunidade, né? De a gente trabalhar, vamos sair dessa acomodação, né? Que a gente está acomodado, é, naquele negócio, não adianta a gente fazer nada, adianta sim, né? É, se entender o que é, o que é, a gente está quatro anos atrás, e o que é hoje, né? É, que nem o Marcão, Marcão, nós tivemos 82 pessoas lá no, no almoço, no almoço? André, não, desculpa, Marcão, perguntei. 82. Deixa eu fazer uma pergunta, André, me diz uma coisa, quantos candidatos o, o, o partido PSDC lançou para deputado estadual? É, cerca de 200 candidatos. Nossa, e quanto é, quantos votos, é, você, é, você vai, vai poder se eleger? Mais ou menos, mais ou menos, quanto, quantos, quantos votos, porque nós sabemos que partidos menores podem ter menos votos? Olha, aí, você tem noção, Marcão, eu acredito que, por vez, com a questão de, por volta de idade, uns 40 mil votos, eu já consigo me eleger, pelo tamanho da minha agenda. Então, mais ou menos isso. Mas, eu tenho que pensar mais do que isso, depois de eleger os votos, tem essa melhor forma de idade, então, fica muito apertado, né? Eu tenho 40 mil votos, ali. Realmente, mas, inclusive, tem a, a, a proporcionalidade, né? É, uma, algum, algum candidato aí, do PSDC, é o favorito aí, para puxar os votos da, da legenda? Olha, por enquanto, eu não sei dizer para você, mas, hoje, que eu tive a noção, eu vou estar com os candidatos do partido, eu vi ali, um ou dois nomes famosos, ali, é, mas, eu não tenho certeza, parece que eu vi ali, o Wagner Montes, lá da, SPT, parece, o PCT, é, o nome é parecido, ele é só parecido, porque ele vai dar mais longe. Então, eu não, não sei dizer ainda, mas não sei dizer isso aí, mas, eu vou estar com os candidatos, eu vou ter noção, já falei, para você, para você, para você, para você, para você. Pô, Wagner Montes, hein, Elidão? É, quem diria, é, a receita das antigas, não é verdade? Esse chuta o pau da barra. Olha, acho que é eu, que eu me lembro, talvez eu não me lembro, eu não tenho que ler. Wagner Montes, agradecendo aí, o, 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 né, o, 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 vai fazer uma live, talvez, aí, para entrar novos, membros, e entrou essa notícia maravilhosa, aí, do André, que, realmente, aí, agora, se torna, oficialmente, deputado, assim, candidato a deputado, estadual, por São Paulo, o pessoal, aí, monarquista de São Paulo, deu uma força, aí, para o André se eleger, né, e nós possamos ter uma, um nome, aí, para defender a família imperial da, na Assembleia Legislativa, que está carente disso, né, André? Não tem ninguém que possa, aí, ser um porta-voz dos príncipes. É, exatamente, também, eu não tenho que, ninguém aprovou essa mulher, como, quis abraçar essa coisa, com vontade, né? Então, eu estou, com o senhor, eu, posso dar uma, me expor, mas eu estava, que isso, esse, o objetivo seja atingido, porque eu acho que, é, a academia faz muito, tem se dedicado muito, você, a Tires, o Arlinhos, o Fala, eu encanto muito, mas chegou a hora, de ficar lá, e não, de verdade, para o futuro, é, amorou muito, para isso acontecer, então, eu acho que, é isso que eu quero fazer, é, eu vou lutar muito, para conseguir, é, se eu não conseguir, mas, pelo menos, eu vou ter que, a consciência, tranquila, que eu não tenho, a consciência, isso acontecer, assim, e, aquela história, o mal, somente triunfa, por causa da omissão dos bons, exatamente, e como é que vai ficar, a sua agenda aí, você vai, você vai ter ação, uma atividade agora, bastante forte, já vai começar, a campanha, a partir do dia, 30 de, de, de agosto, né, que dia que, exatamente, começa? de agosto, só está, a liberdade, a partir do dia 16 de agosto, de agosto, antes disso, nenhum candidato, para fazer campanha, antes disso, é, somente o dia 16 de agosto, de agosto, então, praticamente, nós temos aí, facilmente, duas semanas, você participar, do nosso rangal, né, porque, com certeza, a sua agenda, vai ser bem apertada, aí, para fazer, a, a, a campanha devida, né? Ah, sim, muito conversado, vai ser, é, vai ser muito, muito corrido, principalmente, 45 dias, então, eu sei que vai ser, humanamente, possível, né, eu estar em todas as cidades, se o pessoal quer que eu vá, é, eu ainda não sei, como é que eu vou fazer, peço desculpa, para a certeza, que eu não puder ir, porque não vai, se possível, estar em Vargas, não é possível, é, é, o São Paulo é lúdio, né, é praticamente do tamanho da Grã-Bretanha, então, é difícil, que eu saia para o seu local, mas aí, por favor, vocês aí, do canal do Marcan, o canal do Arlindo, e os outros canais, para poder levar uma minha mensagem, é, onde eu não puder estar fisicamente. É, com certeza, né, Arlindo, do tamanho de uma Grã-Bretanha, São Paulo, praticamente, o país inteiro, né, com esse homem pegar o carrinho dele, e sair para as cidades, que tem muitas cidades, né, Arlindo, São Paulo tem cidade pra caramba, né, são cidades pequenas, mas é povoado de cidades aí, porque grandes cidades, fortes, né. Ah, o estado de São Paulo tem mais de 500 cidades, né, eu não sei o número exato, não, mas é isso, mas aí, é isso, né, não vamos perder essa oportunidade, né, os monarquistas, os conservadores, os patriotas, né, aí também os intervencionistas que não torcem de estar numa eleição, né, nós temos nunca de... foi não, André? Só um recado pra esse pessoal aí, além de eu ser monarquista, eu também sou reservista do exército, sou conservador, sou de direita, e sou conservador, de direita, reservista do exército, e monarquista. Então, eu posso dizer, eu represento todos os meios e as gerações dessa, dessa, dessa situação aí. Olha aí, então, nós não podemos perder essa oportunidade, né, então vamos sair aí do comunismo, né, que nem hoje, né, eu, eu precisava estar em São Paulo, tinha obrigação de estar nessa convenção, não foi possível, e eu também tenho uma, um evento lá na, no pátio do colégio amanhã, também acho que às 14 horas, né, eu estou muito triste, que eu também não vou conseguir ir, né, quem sabe, ainda não, pode ser que mude, mas, dificilmente eu conseguiria ir, né, a gente, nós precisamos ser unidos, né, que nem o André está sozinho lá, né, o André está sozinho lá na rodoviária, se eu tivesse aí, ele não estaria sozinho, né, não tem ninguém lá para dar um apoio para ele, né, se eu tivesse aí, e ele teria meu total apoio, né, então a gente precisa ser unido, né, a gente está sempre, uns apoiando o outro aí, no que for possível, imaginável, né, é por aí, né, André? É por aí, a gente tem que, apesar da diversidade, a dificuldade, a gente tem que enfrentar, se a gente chega perto de um desafio, a gente usa os braços, senta, começa a chorar, a coisa lá acontece, então tem que fazer cara feia, tem que levantar o tempo, e tem que ir em frente e falar isso, que na Nigéria, é onde tem que ir em frente, vamos lá, não poderiam ser, só ser isso e o tanto. É, se não trabalharmos, né, por isso, não vai acontecer mesmo, né, nós temos uma grande oportunidade aí, né, falando no estado de São Paulo, né, nós temos um legítimo representante lá, ele mesmo falou que é monarquista, conservador e de direita, né, e também é reservista do nosso exército, Duque de Caxias, né. Aliás, ele tem uma, ele tem um, ele pode usar esses elementos para mostrar para as pessoas que ele é diferente do que está aí, né, por ele ser um reservista e ele ser um monarquista, ele é duplamente patriota, né, então ele pode usar isso daí a favor dele, logicamente a ficha dele totalmente limpa, né, sem qualquer passagem na polícia, e logicamente um empresário, e que está realmente aí lutando por um Brasil melhor, sendo monarquista e um militar, ele pode exaltar isso na campanha dele, com certeza. Ó, e mais um recado aí, né, para o Dom Luiz Felipe, ele tem o nosso total apoio também, né, o que ele precisar, e a equipe dele aí pode contar conosco, certo, Marcão? Com certeza. Até falando aí para o pessoal, em vez de digitar, quem quiser participar da live, pessoal, pode mandar um e-mail aqui no bate-papo, abre o navegador, o Chrome ou o Internet Explorer, abre o Gmail e me manda aqui o e-mail que a gente faz o convite, e você poderá participar ao vivo. Foi assim que tudo começou, né, o Arnindo começou nessa situação, vários começaram, né, a gente vai criando novos quadros, né, até mesmo a André Martins também começou com a gente, a gente agora está bem acostumado agora com o público, né, no começo foi um pouco difícil, né, André? Agora já está, ele já está vacinado. Ah, já está, agora já estamos perdendo o jeito. A minha bateria vai acalmar, se cair aqui, eu já quero deixar um abraço para todo mundo aí, e vamos em frente, amanhã já vamos falar no Bandeirá, falar na praça do colégio aqui. Ó, e vamos fazer uma live, então, amanhã, acho que vai ser a partir das 14 horas, né, então a partir das 14 horas eu vou estar conectado, a hora que você quiser você me liga, para a gente fazer uma live, né. Ô, Marcos, vamos fazer essa live aqui pelo Anjo do Império, mas quero a sua participação, hein. Eu não sei, Arnindo, se eu vou estar, porque às duas horas da tarde também, eu estarei lá no Parque da Cidade com o pessoal do CTA fazendo o Encontro Monárquico, também aqui em São José. Ó, e se você quiser fazer uma live, a gente pode entrar aqui pelo Anjo do Império e fazer uma live também. É, vamos tentar, eu tenho que ver assim, para colocar, organizar, um abraço aí, fique à vontade, viu, André? Fique à vontade, um abraço aí, e muito sucesso aí na sua campanha. Ô, André, está me ouvindo ainda? Não, ele já saiu. Eu acho que ele caiu. Não tem problema, é assim mesmo, se nós não ia ter bateria, é assim mesmo, você está na rua, se você for até 100% da bateria, você está na roça, né. Não, por isso, a gente ficava o dia inteiro na rua, né, então eu tive o cuidado de comprar uma bateria portátil, que nem tem evento que nem 7 de setembro, a gente faz dois eventos, um à tarde e um de manhã, né. Então, o que acontece? A gente fica sem bateria mesmo, né. Quero mandar um recado aí para o pessoal que vai voltar aí do Bolsonaro, né, se não tiver um candidato a deputado estadual aqui em São Paulo, né, entre em contato com a gente, lá com o André, né, quiser apoiar a gente aí, nós estamos à disposição aí, também aí o nosso querido Luiz Felipe também é candidato a deputado federal, né. O Império da Manhã entrou aí, o Império da Manhã é de que lugar, hein? Eu não conhecia esse Império da Manhã, eu entrei e eles têm uma página no Facebook. Está onde que eles são? Fala aí para nós, dá onde que eles são. Não, eu estava, ele perguntou para mim como que ele pode ajudar mais o movimento, porque o movimento o pessoal faz no Facebook, faz aquelas histórias em quadrinhos, faz as coisas e ele quer ajudar mais o movimento. Então, eu falei para ele, você tem que aparecer, né, ao vivo aí, e é isso que nós vamos fazer, vamos colocar, ele vai contar tudo isso aí para nós, né, ao vivo, deixa eu colocar ele aqui na... No e-mail dele, no e-mail aí. Ah, já peguei, Já peguei e nós vamos botar o Império do Amanhã aí, vamos conhecer o nobre monarquista que quer aí entrar nas fileiras, né? Império do Amanhã, deixa eu ver se deu certo, Império do Amanhã, então ele já tem aqui, fica fácil, né? Império do Amanhã arroba gmail.com Bom, facinho, né? Ele é de... Aqui, eu achei aqui, como é que é? Então, é só olhar lá no gmail, Império do Amanhã, e aceitar aí o convite, vai fazer barulho, tudo aí. Então, daqui a pouco ele vai estar ali, daqui a pouco ele vai entrar, já mandei o convite para ele. Então, é mais um monarquista que está querendo ajudar a causa, né? Ele fez esse grupo dele, mas eu falei, tem que ser mais do que isso, né? Tem que aparecer, falar, né? Se expressar, aparecer em vídeo, fazer hangout, né, Arlindo? Que é o hangout que as pessoas se identificam, né? Até porque, por exemplo, o anjo do Império começou a crescer, porque aí você está tendo os hangouts, né? Ele está falando aqui que é de Iracema Mópolis. Nunca ouviu falar, sabe onde é isso? Ah, ele vai contar tudo para nós. Deixa ele entrar aí, que nós vamos fazer uma sabatina, né? Com ele, né? Vamos fazer uma sabatina e a gente vai trazendo aí novos quadros, né? Ele parece que está fazendo aniversário, no último, que eu estava aqui no último, parece que ele está fazendo aniversário, fez dia 26, alguma coisa assim. Então, vamos ver aí. Se que ele entrar, a gente bate um papo aí com o Império do Amanhã. Bonito, né? Império do Amanhã. Boa noite. Oi, vamos ratificar aí, né? Os monarquistas aí que dizem São Paulo, da capital aí, puder dar um apoio para o André. Ele está aí em São Paulo, né? Então, por favor, entre em contato com ele. Quem quiser dar um apoio lá, ele vai ficar de hoje para amanhã aí, em São Paulo, para ir no evento lá da Nação Real, né? Que vai acontecer amanhã. Compareço também. Eu queria muito também comparecer, né? Aí ele entrou aí. Oi. Boa tarde. Como é que é o seu nome? Meu nome é Eduardo Giovanni. Eduardo Giovanni. De que cidade você é? Iracemápolis? Onde que é essa cidade? Iracemápolis? É uma cidade pequenininha aqui do... do interior de São Paulo. É, fica perto de onde? De Limeira. Limeira? Oh, lá em Limeira tem o nosso querido mosqueteiro, é... Rogério Rocha. Ela fica para que lado? É, ela fica mais aqui com a Limeira de Piracicaba. É, fica mais de Piracicaba. Ó, então é pertinho aqui de Serquilho? É. Quantos quilômetros tem aqui, Limeira? Não faço a menor ideia, mas só sei que é uma cidade minúscula aqui. André, André, não. Marcão, deixa eu vir aqui no mapa enquanto você fala com o rapaz. Mas seja bem-vindo aí, meu querido. O Marcão vai fazer umas perguntas aí. Vamos começar um pouquinho com o Eduardo. Seja bem-vindo, Eduardo. Muito obrigado. É a primeira vez que ele está aqui, o Eduardo, no canal Monarquia Livre. Eu queria saber, Eduardo, como é que você achou o canal Monarquia Livre? E a segunda pergunta, como é que você se tornou monarquista? E já te chamaram de louco por ser monarquista? Como é que é isso? Então, eu comecei no movimento, por incrível que pareça, eu soube da monarquia por um filme do Mazzaropi, que ele conversa com o Dom Pedro II. Eu tinha oito anos. Era pequenininho. Depois eu me interessei, meu pai tinha comprado um almanac que tinha uma parte de história. Eu fui ver sobre os presidentes do Brasil. Daí fui lá lendo, começando com o Deodoro, daí fui lá, fui vendo, 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 vendo que nenhum fez porcaria nenhuma pela nação, que um era um ditador, que no livro estava sendo exaltado por algum raio de motivo que era o Getúlio Vargas. Eu falei, pô, ninguém fez nada? Daí fui ver o negócio lá do Império, eu vi que só tinha uma página, assim, e falei, ah, como assim? Eu era pequenininho, mas eu era curioso, né? Daí fui pesquisar, assim, na época não tinha muito recurso, não sabia pesquisar direito, daí descobri sobre monarquia. Daí, só dos anos para cá, eu comecei a realmente estudar, né? Foi o quê? Foi, acho que 2017, que eu comecei a realmente estudar, assim, para valer sobre monarquia, mas eu já conhecia, já, assim, a monarquia parlamentarista, só não sabia que o Brasil ainda, que o descendente do Dom Pedro estava vivo, eu pensei que tinha morrido daquela princesa Isabel, mas depois que eu descobri, e eu conheci o cara do Monarquia Livre em 2016, né? Eu conheci primeiro o TV Imperial, depois eu soube de vocês, depois de um tempo. Ah, bacana, bacana. Então, você vê, Arlindo, a gente faz um trabalho, né? E esse trabalho vai começando a dar frutos, né? Às vezes dá frutos no começo, às vezes dá frutos depois de um tempo, né? Você estava falando com o Eduardo que tudo se começa no começo, né? Você vai fazendo aí lives, vai fazendo o canal, e daqui a pouco está arrebentando como o anjo do império, né? É, tem que ser assim, né? Tem que começar do começo. E você, pode falar, Arlindo. Fica à vontade. É, vocês são em quantos aí? Eu? Só sou eu mesmo. Eu comecei sozinho, assim. Ô, caba, mas da pega! Não tinha ninguém, falei, ah, eu tinha outro canal, eu tenho outro canal no YouTube, mas só que falava de outra coisa. Daí eu resolvi falar assim, ah, tem um monte de canal, tem pouco canal falando sobre a história do Brasil e do Brasil império. Tem pouca gente falando sobre monarquia, quero ajudar. Por que eu não vou começar? Eu tenho câmera, tenho tudo, vou. Vou ir atrás. Então, você abriu aí o... Primeiramente, foi no YouTube, você abriu o canal, tem no Facebook também? Como é que é isso? Eu, primeiramente, abri o Facebook, assim, depois eu fui em alguns dias e abri o canal no YouTube. Tipo, eu posto vídeo toda quinta-feira lá. Já tenho vídeo gravado e... Tô indo. Ah, então você já faz vídeo? Você fala no vídeo ou você faz um outro tipo de vídeo? Fala, mostra quem cara tá. Falei com quatro vídeos, né? Opa, como é que chama lá? Deixa eu pegar aqui pra gente mostrar. Império da Manhã. Império da Manhã. Vamos aqui, Adichão. Você pega aí, Marquinhos? Pega, pega aqui o Império da Manhã. Vamos conhecer o trabalho do Eduardo, né? que... Falei também um vídeo sobre a Maria Quitéria e das bandeiras que o Brasil já teve. Ah, ótimo. Vamos... Daqui eu fiz um sobre a Guerra do Paraguai, né? Porque, né... É Rodolfo, né? É Rodolfo? É Eduardo. Ah, Eduardo. Quantos anos você tem, Eduardo? Eu fiz 19. Oh, beleza. Tá aparecendo aqui no Estado de São Paulo, o Luto Monaco. Aliás, é a mesma idade do Morfeu, né? O Morfeu é o nosso chanceler. Ele tá com 19 anos. Império da Manhã. Tá aqui a foto do Dom Pedro II. Nós vamos compartilhar pra vocês verem aí. Que maravilha aqui a página do Eduardo. Vamos aqui abrir. A página... Agradeço. Então, nós vamos mostrar aqui o trabalho do Eduardo. Então, eu sempre falo pra vocês, pessoal. Tem espaço aí pros monarquias. A gente dá espaço justamente para incentivar aí novas lideranças, né? Então, vamos compartilhar aqui. Mostrar o trabalho do Eduardo. Compartilhar. Cadê o compartilhamento? Tô achando aqui o compartilhamento. Cadê o compartilhamento isso aqui? Roubaram. Roubaram. Onde que tá? Onde que tá? Onde que tá? Será que o... Opa! Vê o dobro, hein? Tô ouvindo aí. Ah, tá aqui. Ah, chefe. É que eu tenho dois sistemas. Eu fico meio... Tchau. 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 Eu tenho uma deles? Sim Eu tenho várias outras pessoas que eu vou contar histórias de cada um pra vocês aqui neste vídeo Então, sem mais informação Sem mais que o ônibus agora Já vai compartilhando o vídeo Já vai se inscrevendo no canal Fechando o seu nome ali Para divulgar aqui O ideal monárquico Neste canal de Maravilhoso pra vocês E também Também se me siga nas coisas de processo Vem que estão aí na descrição E também está o meu outro canal O canal principal Vá lá e faça as coisas que você vai estar me ajudando Pra cair aqui Pra fazer conteúdo de qualidade Pra você ver se inscreva em tudo Então, sem mais alguma coisa Vamos logo ao que me interessa E pra começar a conversa A primeira maneira que eu vou estar mostrando Pra você ver, galera É esta bandeira aqui A bandeira dos descobridores Que vão chegar no Brasil De 1.500 a 1.521 Ela foi encontrada Que é a primeira Descobridora A ordem A ordem dos cabelos É uma ordem antiga Que está no Portugal E está intrinsecamente relacionada Também com a história Desde o país E ela possui Em sua corriga As cores vermelhas Azul escuro Que possui o bravo antiga De Portugal E dentro Há vários Cinco escuros Dentro dela Esses cinco escuros São representados Do seu poder Por Portugal Que eu vou colocar O que era o nome Que era em Rio De Portugal Que foram lá Para ver O dominante Eles usaram No símbolo Da iluminação De Sedeira Na sua bandeira Conforme o demonstrado E também Atrás Do bravo antiga De Portugal Está a O da ordem De Cristo Que é a O que os cabaleiros Descobriram O Brasil Então Ela foi Primeiramente Feita Foi usada Na verdade Pelo rei Dom João Segundo Por um Príncipe Perfeito De Portugal Mas quando ele morreu Seu sucessor Dom João Primeiro Também Usou a bandeira Com seu nome Como ele Falou de Comdenagem De 1500 A 1521 Então Essa é a primeira Bandeira Sensacional Muito obrigado A segunda Olha Olha pessoal Eu vou Eu não vou mostrar Todo o vídeo E você vai curtir Do vídeo aqui No canal Aqui do Império do Amar Do Eduardo Então Vou me inscrever Aqui já Já estou Então é assim Você se inscreve E a pimba Clica no sininho Marca a janelinha Opa Está aparecendo Uma coisa diferente Aqui Opa Vai lá Clica na janelinha Ok Pronto Toda vez Que o Eduardo Mandar um vídeo Apita lá Na sua No seu celular Ou no seu computador Aqui ele já colocou Quatro vídeos Já tem aqui Começando assim Desde que Está começando Doze acessos Trinta e cinco É assim mesmo Que a coisa vai É assim mesmo Que a coisa vai correndo A qualidade do vídeo E a utilidade Do vídeo É que traz Os Escritos Para o canal É verdade É verdade É o Eduardo Isso daí Eu comecei Quando eu comecei No canal Mulher Caribe Eu Primeiramente Eu achava Que o YouTube Você tinha que ficar Convidando Para as pessoas Entrarem Ou Divulgando O seu vídeo Lá nas redes sociais Do Facebook Ok Mas O que traz É a sugestão De vídeos Então se o seu vídeo For bom É sugestão E é uma coisa Uma novidade As pessoas Realmente Acabam Entrando No seu canal Pelo vídeo Então está de parabéns Já está começando O trabalho Está com dezesseis pessoas E logo logo Vai se está crescendo Opa Eu sou o décimo quinto E você é o décimo Dezesse Marquinhos Opa Então Estamos aí Já está crescendo Já está crescendo Hoje É Aí na tua cidade Você conhece mais monarista Aqui eu não conheço ninguém É Assim Na outra cidade Que eu morava Que Na verdade eu me engobei Na Camorada E mineira Então Lá eu conheço Algumas pessoas Bem pouco Mas conheço Assim A cidade é grande É importante Mas não tem muita gente No modo movimento É bem pouco Mas tem mais em Piracicaba É Piracicaba Lá tem até organização Lá tem o Ponte Tem uma turma muito boa Eu estive com eles Lá em Dia 7 de setembro Do ano passado Estivemos com eles Lá também Né Marcão Na Câmara Municipal O evento Lá do Nação Real Do Piracicaba Que o Dom Luiz Felipe Foi dar uma palestra Nós também estávamos lá O Marcão fez até uma live E o repórter nacional E internacional não Porque eu tenho medo de avião Então nunca vai ser internacional Só se for Paraguai Vai O oficial Que isso O senhor não pode ter medo De avião não Avião Avião É assim Avião você não tem muito O que se preocupar Se ele cair Você nem vai saber O que aconteceu Já vai chegar no céu E já vai estar lá Não tem muita Preocupação Não é Já vai dessa Para melhor Já bate e volta Pode e volta Me diz uma coisa Você conversa com alguém Sobre a monarquia Tipo Você mora com seu pai E com sua mãe Sim Moro com eles Você conversa com eles Sobre a monarquia Ou não Converso sim Converso bastante O que ele acha? Assim Meu pai Ele é mais neutro Em relação à política Ele não tem muita opinião Minha mãe já é bem mais simpática Mesmo ela Já mostrei alguns vídeos Para ela Já mostrei Algumas coisas Da bandeira do Brasil Assim Bem pouco Mas Eu converso com eles Bastante Assim Principalmente com a minha mãe Que eu tenho mais Que ela é mais Favorável ao movimento Então É mais fácil É Na verdade É o que eu sempre digo Esse nosso movimento Não é ideológico Não é partidário É realmente Para resgatar A nação É uma luta Para Devolver a dignidade Ao povo brasileiro Eu estou vendo aqui No Google Aqui Google Maps É É É um pouco à frente De Piracicaba Iracemópolis É isso Não é? É Oi? Cortou o som dele O nome é Iracemópolis 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 Ah Iracemópolis Eu sou Eu sou meio ruim Para Ter certas palavras É É Não tem importância Não É Na verdade Arlindo Você consegue Copiar Iracema É Nápoles Iracemópolis Iracemópolis Hã? Eu vou falar Que nem o O Chico ali Iracemópolis É Então Pessoal Ele já está aqui Com a gente É mais um Que está Buscando Desenvolver O trabalho Da monarquia Esse é o caminho Para se ajudar A monarquia Passar o conhecimento É o que você está fazendo Estão só passando Conhecimentos históricos E principalmente Falando da monarquia Para os brasileiros Daqui para frente A gente sempre fala Para as pessoas Olha, Luizão Não fica muito atrás Você pode falar Muitas coisas Da monarquia lá atrás Mas não esqueça De falar A utilidade da monarquia Aqui na frente Porque senão Como é que você vai ter voto? A gente tem que lembrar Que nós estamos Uma campanha eleitoral Que não tem hora Para terminar Mas é uma campanha eleitoral Para o quê? Para ter votos Então nós estamos querendo O voto do brasileiro Como é que você vai fazer O brasileiro Depositar seu voto Na urna E dizer Eu quero a monarquia Parlamentarista Isso é o que eu sabia Arthur A primeira coisa É você mostrar para ele Como a gente era no passado E depois mostrar Como vai ser Como funcionará no futuro Da melhor maneira Porque se você Só ficar focando Ou só no passado Ou só no futuro As pessoas não vão ter Muita credibilidade Vocês não vão achar Muito crível Com o movimento Então no meu caso Eu resolvi fazer Sobre o passado E sobre o presente Que daí já divulga A pessoa já tem uma noção De como era E de como pode ser E o como pode ser Então é isso aí Que a gente sempre fala Aqui no canal E eu Quem começou Com esse tipo De abordagem Eu fui eu Particularmente Eu mesmo Porque Eu me incomodava Lá na Casa Imperial O pessoal só queria saber Da história do Joaquim Dabuco Da Vicente Isabel E outros Eu falei Então a gente tem que ir Para frente Quando apareceu O Luiz Felipe Ele foi uma Uma flecha Aí eu falei Agora eu tenho uma flecha Eu sou um arco Agora eu tenho uma flecha Para acertar Depois apareceu O Rodrigo Brasileiro Com a proposta Legislativa Até recomendo A você fazer um vídeo Da proposta Lá Da sugestão Número 18 Opa Pode ser É Tem que fazer Essa aí Para divulgar A proposta E para ver Que o seu canal Não é um canal De história Mas também É um canal De movimento Porque Tem canais Que estão Com uma linguagem Apenas ter Canal de história Que é a TV Imperial Todo mundo conhece A TV Imperial Nós conhecemos também O Brasil Paralelo Mas já está bom Não é lindo Nós temos dois Grandes canais De história Está precisando agora Falar daqui para frente Tem o canal Da Débora Cetinha Eu também Acho que tem o canal Acho que do mapaiano Acho que é a Daniela Sanz Acho que é o nome Isso Então Elas são todas Nossas amigas Que já fizemos A entrevista Com as duas A Daniela Sanz É uma queridíssima Ela faz também Os seus vídeos E a Daniela Cetinha A Débora Cetinha Está com a gente Toda hora Não é lindo Toda hora Aliás Dia 19 de agosto Ela estará lá Lá no Jacareí Que nós vamos fazer A jornada dos príncipes E ela quer me extremizar Não é lindo Ela quer me extremizar Eu vou acabar Eu vou zoar Eu acho que Vou ter bonita A câmera dela O que eu vou aprontar Naquela câmera lá Eu não sei Não é lindo Fala Eduardo Tem que ir Com vontade Porque Precisa ganhar Ganhar mais Amplitude Você já conhecia O canal Monarquia Livre? Eu já Assim Eu conhecia mais ou menos Assim Eu conheci mais Do ano passado Bem quando eu comecei A realmente estudar Daí eu Conheci o canal Do Monarquia Livre No começo Eu não acompanhava muito Assim Agora eu já acompanho Um pouco mais Você já assistiu Nosso langal Que a gente faz também Aqui no Anjo do Império Às quarta-feiras 20 horas e 30 minutos O Anjo do Império Não Não cheguei Na verdade Na verdade Eu estou conhecendo agora Assim Eu nem Não sabia Então você já está Convidado A participar Conosco Toda quarta-feira A gente gosta De ter sempre Um monarquista novo Na fita Se tiver o Tiago Lima Aqui de Serquio Se tiver o Antônio E o Aruan De Dracena Então a gente está Sempre convidando O pessoal Que a ideia é essa Mesmo que o Martão Está falando Todo mundo Abrir canal Todo mundo Fazer Na realidade É isso que o Martão Está falando Os únicos que faz Bate-papo De canal mundo artista Acho que é só Você, né, Martão O resto faz Que nem a Débora Cetim Ela faz vídeo Comentando Exatamente Tem outros canais Mas os canais Não fazem Hangal Ou não fazem Ou não fazem Fazem live Então Às vezes É mais medo Que às vezes Não faz Deve ser Às vezes Porque um vídeo Você grava um vídeo Você não tem Contato diretamente Com o público Então Daí você Fica meio isento De levar xingo Ou de algum Petista Maluco Aparecer Comentando Aí Para você poder Com certeza Treinar Porque Quando você Chegar em público Ou de repente Você assumir Uma responsabilidade Maior No movimento E na hora Que chegaram Qualquer maluco Você sabe Como Rebater Porque Aquela Vem na questão A pessoa Faz vídeo Porque ela Tem medo De trocar informação Tem medo De tomar porrada Então Por exemplo A Débora Cetim Eu não sei Qual seria O comportamento Dela Em público Fazendo uma Transmissão ao vivo Por exemplo Até falei Para o marido Dela Falei Para o Dado É bom Para o crescimento Dela fazer Hangout Porque A Fátima Bernardes Por exemplo Ela saiu Do Jornal Nacional E foi cair Num programa De auditório Ao vivo Ela faz ao vivo Aquela mulher Então Você fazer ao vivo Você acaba Por exemplo Se habilitando A fazer palestra Em eventos Da monarquia Mais à frente Você poder Participar Desse tipo Debates Enfim O ao vivo Tem essa dinâmica É logicamente Que as pessoas Queriam ser Que nem o Nando Moura Que faz um videozinho De 15 minutos E tem 500 mil acessos Né? Mas o Nando Moura Agora ele está partindo Também para entrevistas Então ele entrevistou O Felipe E também o Bolsonaro O Bolsonaro também O Bolsonaro também Mas eu gostaria De ver A hangout dele Pelo menos Até a hora ali Ele falando mesmo Se expressando E se tratando Com o pessoal Porque é uma coisa Bem legal Agora não é todo mundo Que tem Essa disponibilidade Né? Não tem essa Essa coragem Né? Mas a gente vai pagar Devagarinho Você vai pegando Porque No começo A gente fica Bem intimidado Né? E outra coisa Quando chega Fazer uma transmissão Ao vivo Você pode falar Eu não sei mesmo Você pode me explicar Eu não sei Então você tem que Chegar e falar Eu não sei mesmo Se as pessoas pensam Que a gente sabe tudo Né? A gente acaba Não sabendo Quase nada Né? Que é tanta coisa No movimento Né? A pessoa se evolui Quando ela percebe Que ela não sabe De nada O primeiro passo Para você se tornar Uma pessoa Mais inteligente É saber Que você não sabe nada Toca O que sei É que nada sei Pô Deixa eu responder Aqui Ô Marcão O Nelson Né? Tá falando Da bandeira Né? Acho que ele tá falando Dessa aqui Isso aqui é um Estandarte Né? O Nelson É um estandarte Se vocês quiserem Adquirir esse estandarte Né? É É O e-mail Acho que é A Contato Arroba Prómonarquia É isso? Marcão Como que é o Contato lá? É Para Esse estandarte Parece que é o Apoio Arroba Monarquia .org .br O apoio É do Parece que é do Roco, né? Mas tem o Contato Arroba Monarquia Não sei se alguém Tá checando É que cada Membro da Prómonarquia Acaba checando Um e-mail Mas o apoio Com certeza A pessoa tem Isso daí Toda vez que eu Vendi a bandeira Do Roco Embora eu sou um pouquinho Contra esse negócio De vender por e-mail Porque é muito É muito burocrático Poderia fazer por Mercado Livre Por apoia-se Mas as pessoas Querem fazer desse jeito Deixa Aliás É lindo Nós Já fizemos Algumas divulgações Da bandeira Do João E o João Tá começando a vender Tá cheio de pedido Lá, hein? Que maravilha Eu tô triste Porque eu não tenho Dinheiro pra comprar A bandeira Porque se não Comprava Fazer o que, né? Você vê como é Que o Mike Te deu certo, hein Arnindo? Não, pode crer O Império News Também A redação do Império News Da nossa Querida Adriana Magal Também ela faz Hangout Eu tinha esquecido, hein? Desculpa aí Mas a bandeira Tá muito barata, viu? Ela tá A 60 reais E ela é fase dupla, né? É difícil você Ou dupla face, né? É difícil você encontrar Uma bandeira de dupla face Geralmente ela só tem uma face, né? Que nem essa bandeira Que ela é pequena Né? Foi a minha primeira bandeira, né? Ela tá aqui no lugar de honra Vai tá aqui até O Arnindão ir lá Conhecer Essa bandeira aí Tem quanto? Qual o tamanho dela, Arnindo? Essa aqui Ela é pequena Essa aqui Ela não é muito grande, não Ela deve ter Deixa eu pegar aqui É 1,25, será? Acho que eu Eu acho que eu Já falo já Essa foi a minha primeira bandeira É Olha o tamanho do método, rapaz Olha só Pegar uma Onde tem tudo aí? Aqui é uma câmera, cara Olha, ela tem Se você tiver uma raquete Você consegue parar Uma explosão nuclear Uma raquete E um chiclete Você deve ser parada Oxe Ela é Tá difícil Aqui mais a gente consegue Quebrando a magia aqui, né? Se fosse um vídeo normal Ia ter uma edição Uma... Uma... É Quem sabe faz ao vivo Exatamente Um metro Ela tem um metro por... 72 Um metro por 72 Portanto Estica um pouquinho de novo, Arnindo Pode mostrar pra pessoal ver Estica ela até isso, ó Ó A bandeira que está sendo vendida Ela tem um metro e quarenta Ou seja Tem um metro e quarenta Ou seja, tampa a tela Tampa a tela Tampa É grande Pelo menos os extremos Vai tampar em todo, né? Deve ser um metro e quarenta Ali do armário Até o quadrinho ali, né? Então tampa em mais 90 centímetros Mais 18 centímetros Então a bandeira é bastante interessante, né? Tem grande Essa bandeira De 60 reais hoje essa bandeira que eu tenho aqui atrás ela você vê, agora eu aproximei a câmera eu estava jogando mais longe se eu trouxer mesmo a câmera ela cobre o todo essa bandeira ela tem 1,25 é por 90 essa bandeira que está sendo vendida é 1,40 então é uma bandeira realmente grande essa aqui custou 100 reais o Miguel de Barbária que me deu custou 100 reais lá da Casa Imperial inclusive, eu não sei se tem um ramo gordinho ou um ramo fino, Arlindo você chegou a ver a bandeira? ele é mais gordinho ele é mais gordinho eu não sei, é aquela bandeira que eu fiz o vídeo, Arlindo não é aquela bandeira mesmo ou botaram uma bandeira qualquer lá? não não, é ela mesmo porque foi feito vários vários amostras não é vários não é amostra que fala vários protótipos para a gente ver como que ela ia ficar e aquela lá é o protótipo final é a amostra final é uma bandeira muito boa é um tecido bom o logotipo também é muito bem feito realmente é uma bandeira excelente tem que ser, né? porque senão as pessoas reclamam depois não, é ótimo é ótimo é muito boa, né? o André o Marcão aquele último hangar que nós fizemos aquela bandeira que estava atrás do André Martins é aquela bandeira que a gente está vendendo aí por 60 reais ah, é aquela lá mas aquela lá não estava com um ramo muito grosso, não é poxa aquela bandeira do André Martins é lindíssima é então se você quiser puxar o vídeo aí é pra gente e você congela vamos pegar aqui deixa eu pegar o vídeo pessoal, né? vamos fazer vamos pegar aqui a gente congela o vídeo e mostrar pra galera enquanto você vai vendo aí deixa eu falar com o Eduardo aqui o Eduardo então é aqui é Iracemópolis acertei? Iracemápolis Iracemópolis ah, é esse negócio M-A Iracemápolis não, eu não consegui falar esse treco não mas ela diz que está aqui de ser quilo 83 quilômetros é mais perto do que Limeira, né? vê se você consegue aí fazer uma juntar mais uns dois, três a gente vai aí e leva a princesa você sabe quem é a princesa? a princesa não conheço o Dom Luís o Dom Bertrão então eu vou te mostrar quem é a princesa que a gente chama de princesa pera aí vamos lá pera aí deixa eu pegar aqui deixa eu te aqui pronto deixa eu congelar pronto agora eu vou ter vamos pegar vamos compartilhar deixa o Dom Bacão mostrar lá que depois eu vou falar quem é a princesa para você está mandando mensagem ali deixa eu ver aqui aí, ó boa noite Michael deixa eu pegar aqui é essa aí pronto agora dá para mostrar foi na tela toda Marcão é, eu vou colocar estou achando aqui o negocinho pronto aí está a bandeira que está sendo vendida essa bandeira aí ela custa 60 reais olha o tamanho da bandeira é grande bonitona olha a cabeça do André Martins está muito bonita a bandeira mesmo ela tem um amarelo bastante forte as cores são bem vibrantes né a bandeira bem você vê a formação da coroa é realmente nossa realmente bem bonita bem bonita logicamente tem pessoas que gostam com ramo fino né mas eu prefiro com ramo fino mas né para que se chegasse para a bandeira dessa em casa ou eu comprasse eu ficaria extremamente feliz porque a bandeira 60 reais com essa qualidade realmente é incrível vai vender muito viu Arlito e o tecido dela até no toque ele é gostoso tem que ser né é principalmente para para hastear né com o Daniel ontem à noite depois que terminei a live ele falou que ele comprava a bandeira da China bandeira da China ela é mais fina ele gastava aí mais ou menos uns 25 30 reais para trazer da China mas com a alta do dólar já chegou a quase perto do valor dessa bandeira aí então essa bandeira ele falou que a bandeira chinesa como ela é mais fina ela balança mais fácil com o vento né mas em compensação a bandeira estraga fácil até que ela durou seis meses durou seis meses em chuva e sol a bandeira essa é a chinesa essa é da China é da China é exatamente o problema de coisa da China é que eles tem que fazer todo o toque de caixa fazer um milhão de coisa para vender a ESMA e não tem qualidade e da China essa daí é do tamanho que é ela é o tamanho da outra maiorzinha né essa é a maior ó você vê aqui a olha para aparecer olha que bonita então é uma bela bandeira hein então quem me deu essa bandeira foi o o Daniel né eu uso ela em todos os eventos que eu vou que a gente foi lá na na no almoço a gente espalha a bandeira para todo lado né e eu usei ela lembra lá quando você estava na que eu pus uma tinha uma bandeira na entrada do salão numa mesa era ela que estava lá poxa essa daí é mais para o ambiente fechado porque é aberto ela não tem uma cor muito vibrante né então de longe tem é boa a cor dela viu Marcão boa boa botada porque ela já tomou chuva e solta agora vamos apresentar a menina para ele já tem o tempo já tem o tempo oi vamos apresentar a menina ele não sabe vamos apresentar ele não sabe a menina beleza vamos começar apresentando a menina para ele vamos lá lá na paulista vamos lá pegar a menina a menina tem 29 metros quadrados olha só a menina é essa aqui não vou desdobrar porque não tem condições mas olha a grossura da menina nossa meu Deus é grande essa aqui ela tem 5 quilos nossa 5 quilos de bandeira ela foi apelidada de menina ela já foi hasteada lá no na Avenida Paulista várias vezes Marcão você quer puxar um vidro lá do hasteamento ou o hasteamento aqui de cerquil um dos dois a pena que de cerquil está meio dublado ela já foi hasteada na Paulista ela já foi hasteada duas vezes lá no no desfile militar de setembro do Ayambi ela já foi aqui na cidade de cerquil também em Ribeira uma vez eu lembro que tentaram hastear a bandeira do Império no meio de uma rotatória famosa que tem lá na cidade só que os caras foram espertos e toda vez que eles vão que os monarcas iam tentar assistir a bandeira os caras iam lá e assistiam a bandeira republicana antes e deixavam lá e não deixavam abaixar a bandeira mas é agora o Marcão você vai pegar o filme lá Marcão? vou pegar eu vou pegar aí você vai ver a menina hasteada eu não sei qual que ele vai pegar da Paulista e a estreia da menina foi acho que em 2015 lá no evento que teve no monumento do Ipiranga que acho que de três em três meses eles trocam a bandeira lá mas é a bandeira republicana então foi a estreia lá depois que eles abriram a bandeira deles lá e lá tem todo um cerimonial vai as forças eu tenho por mim que a bandeira republicana é a mais covarde das bandeiras porque nem para ser diferente do império ela é muita coisa que nós temos hoje em dia que nem a nossa bandeira seria hoje a bandeira republicana era igualzinha você sabe você estudou bandeira você sabe seria igualzinha nos Estados Unidos não foi aquela aberração aquela aberração nojenta não foi ficou bravo eu não vou aceitar essa cópia desgraçada pode mudar esse negócio a gente vai tirar o negócio o Brasil imperial vamos colocar esse círculo aqui e essa faixinha que fictícia de alguma coisa que um dia vai chegar quando voltar a monarquia mas tudo bem acho que nosso querido marechal Teodoro um dos meus sonhos é poder voltar no tempo para dar um tapa na cara daquele desgraçado para ele acordar para a vida não, ele se arrependeu tanto é que ele não quis ser enterrado acho que nem com o uniforme nem com a bandeira em cima dele ele viu a caca que ele fez por causa da Adelaide eu sei que a mãe dele amaldiçoou amaldiçoou ele eu acho a mãe ou algum parente eu não lembro amaldiçoou ele porque é o acabado que ele quer pronto, a Xerê você vai ficar todo feliz fica todo feliz aqui, ó vamos lá vamos lá ver aqui é bandeira tá vendo aí? opa, tô vendo deixa eu pegar aqui abre a tela pronto olha que coisa linda numa próxima e na semana da parte nós vamos tentar de novo assistir ela lá vai conseguir sim pra ter certeza aí está a bandeira já estava assistiado essa é a menina olha que bonito tá lá tem que o problema é que não dá pra deixar sempre né porque depois as pessoas começam a ficar bravas vem os gatos pingados lá que não entendem nada de história não estuda essa bandeira o Eduardo ela tem acho que é 5,40 por 4,60 é grande é o mosqueteiro João Paulo já conseguiu uma maior né deixa eu ver se eu já mostro e essa maior se chama princesa vai olhando a menina aí essa é ela na paulista também ela na paulista Marcão quero ver a imperatriz que tamanho que vai ter não a próxima vai ser bom pode ser a imperatriz mas eu estou querendo o imperador pra gente aciar lá em Brasília ei caramba que caca peraí que eu fiz caca fiz caquinha aqui fiz caquinha aqui deixa eu ver se eu acho aqui deixa eu ver aqui eu acho que já sei viu Arleno eu vou pegar eu vou ver se eu tenho uma foto aqui essa aqui vamos ver o que nós fizemos de bagunça lá vamos ver vamos ver aqui depois aí eu vou mostrar a menina a princesa aberta na paulista então tá tá aí vamos agora mostrar pra você o que a gente fez lá na paulista ah é tem aquele último vídeo seu aquele é da mora autógrafo a bandeira dele o Rafael autografou abre agora abre agora abre agora vai subir a bandeira abre agora abre agora toda a tela meu maior sonho é ver a monarquia sendo restaurada essa bandeira sendo associada em todo o mundo nacional olha Eduardo essa é a menina você que é novo no movimento esse aí é os mosqueteiros carinhosos que deram pra esse aí é um dos mais loucos esse aí é o sargento João Paulo Guedes é outro nosso nosso tem mais dois mosqueteiros aí esse é o Rodrigo é o Rodrigo Rocha que mora em Limeira e lá no fundo tem o Rogério Nendes que mora em Limeira o pessoal do Servilho a nossa menina sendo atirada lá na Avenida Paulo essa é a menina essa que se acabou eu acabei de mostrar é só brincar só brincar com a bitério aqui ó ela tem que ser diferente dona Haley me filmando eu filmando ela secretária dos príncipes aqui com a bandeira vem aqui na frente tá lá em cima já bandeira do Arnino lá de Sergírio São Paulo logo logo ela vai estar em todas as cidades não é uma viagem queria você fazer o evento e a gente vai ter um negócio em qualquer lugar não não tô falando a princesa em si tô falando logo logo toda barraba do Império vai estar em todas as cidades opa não é o objetivo a gente fala que todo monarquista tem uma bandeira imperial na porta da sua casa aqui na cidade do Império esse aqui você tá com cuidado a convidar a vir visitar que é a sede do Anjo do Império é fica permanentemente é que tá a noite é a primeira vez que você tem uma vez aqui olha lá já Helena o que você tá lembrando a bandeira eu não tô lembrando o que é essa mulher do vídeo é a Carla Zambelli ah tá ela vai concorrer não vai a Carla Zambelli tá aí foi a primeira vez que ela participou e declarou que ela é monarquista a bandeira lá hasteada na Avenida Paulista e a Carla se declarando monarquista foi um momento aí pra ela único e ela quebrou essa esse paradigma aí de movimento social não falar que é monarquista então ela fez essa essa grande coisa pra nós e fez aí várias entrevistas com os príncipes então tá aí foi bem essa aí a menina ô Marcão clica aí em mim aí compartilha que eu vou mostrar a princesa agora opa como é a princesa é o dobro dessa aí a princesa tem 48 metros nossa tá aparecendo a próxima tem que ter 60 não 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 tá aparecendo você não compartilhou não você que tem que compartilhar aí qual mas qual que é vai vai clica aí em cima da minha fotografia e compartilha estou compartilhando qual fotografia a Helena não eu eu tô aqui clica em cima de mim e compartilha ah tá não não tem como clicar em você e compartilhar é você compartilha você que compartilha então deixa eu ver aqui peraí é compartilha não dá pra te compartilhar opa vamos ver aqui compartilhar tela compartilhar compartilhar olha essa é tá aparecendo aí Marcão deixa eu ver não tá aparecendo não tá aparecendo bandeiraço opa aí ó sim olha você pode ampliar fazer o que você quiser essa é a princesa essa aí tem 48 metros quadrados vocês estão vendo um carinha lá embaixo da bandeira cabelo branco tá vendo aí Eduardo esse aí é o mosqueteiro João Paulo Guedes né ele que conseguiu a doação dessa bandeira aí né e é ele que tá bolou aí pra vender essa bandeira aí que nós estamos vendendo a 60 reais né é que o Marcão fala o homem é uma fera de bandeira né ele é muito patriota deu pra ver ou deu pra ver ficou morrendo ela é gigante aliás nós nós temos que acessar essa bandeira um dia lá na Casa Imperião né aliás aquela foto aliás aquela foto que a gente se eternizou né a foto que nós fizemos com lá que a gente colocou no Nacional Clube aquela bandeira gigante né foi até eternizada a foto porque todo mundo usa aquela foto né inclusive tem a nova foto né a foto do daquela bandeira a menorzinha né que a gente fez a foto lá do Nacional Clube né peraí eu tô procurando aqui a a a quando a gente abriu ela lá em abril no deixa eu ver essa fotografia tá aqui deixa eu ver se eu acho em abril né hum aqui não tá a foto você tem a foto aí Martão que eu não tô achando aqui boa noite Tereza Tereza tá saindo estamos com 12 pessoas online assistindo aí a nossa live nós estamos mostrando algumas algumas cenas o que a gente já fez né para o movimento os eventos da monarquia e o senhor o Eduardo quiser pode pegar os vídeos colocar lá na página dele né opa para dar uma turbinada ali no grupo dele né a gente dá uma turbinada pode pegar livros pode pegar vídeos do é do príncipe Luiz Felipe postar também para dar uma encorpada né é partidos nós não temos partido Alexandre nós somos é do movimento monárquico brasileiro não existe partido na monarquia a monarquia é o único nós somos o único movimento no Brasil de direita conservadora é o único movimento é essencialmente de direita né que é o livre mercado né a livre iniciativa descentralização do poder logicamente autonomia de estados e municípios e que o povo é que investe né estado mínimo partido não não dá certo não é o partido do Luiz Felipe é o PSL né o partido do Luiz Felipe ele é um príncipe que não tem direitos dinásticos é por isso que ele está saindo porque o Luiz Felipe não tem direito a coroa brasileira eu só acho um pouco de desperdício essa notícia de que ele vai ser vice-presidente eu acho que no caso dele eu acho que melhor seria ele ser deputado ou senador ao invés de ser de ser vice do Bolsonaro ou de qualquer outro o problema é que se ele for deputado Eduardo o problema é que se for deputado ele vai ele não vai conseguir fazer uma decisão mais ampla em termos nacional como vice ele pode encabeçar como vice como da executiva uma nova constituição agora como deputado ele não vai ele ser dele ser vice também o meu medo dele ser vice é de as pessoas começarem a acusar isso de que a monarquia está tentando dar um golpe mas isso daí ele não sabe né Ernesto isso é bom para nós isso é polêmica nós queremos que eles falem isso eu quero que eles xinguem que eles falem que eles falem bastante besteira mas a gente fala alguém acredita em político alguém acredita em político não ninguém acredita em político 85% da população não acredita nos políticos 15% é bandido né então então o que acontece ô Marcão eu acho que eu vou ter que sair aqui oi acho que eu já vou ter que sair meu pai vai fazer o senhor agradecendo aí o Eduardo por ter o meu salário antes dele sair vamos mostrar para ele para ele o exemplo para ele achar a bandeira imperial aí na sede claro vamos mandar olha como é você tem que fazer aí e achar a bandeira imperial aí na sede do império do amanhã o MC Brasil também está ouvindo se o MC Brasil quiser entrar na live viu o MC pode entrar só passa seu seu e-mail e aí você abre no Chrome aí o o seu Google e o YouTube aí você pode participar aí se você quiser para nós podemos falar agora eu vou sair para comer um churrascão aqui em casa ah vai arrebentar um churrasco está certo está aparecendo a bandeira achada aqui deixa eu ver aqui está aparecendo para mim está é tem que ah peraí pronto está aí para todo mundo mas tudo bem a bandeira a bandeira achada lá na sede do anjo do império em Serquilho São Paulo ficou bonita essa foto aí ficou bonito gostei ficou bastante bonito ficou bem bonito tranquilo agradecemos aí o Eduardo do Império do Amanhã o Império do Amanhã que é a nova página vocês podem curtir aí no YouTube e no Facebook só escrever Império do Amanhã e conversar aí com o Eduardo participar aí das das atividades dele espero participar de outras lives depois vamos vamos participar sim claro só é também no Anjo do Império a gente está abrindo aí até o pessoal pegar a prática né e aí a gente está falando que os candidatos dos deputados do PSL são horríveis o problema Alexandre Grassi que todos os candidatos são horríveis todos tirando logicamente o André Martins que ele tem uma base uma base de história uma base de administração ele é bem qualificado mas se você pegar 99% dos candidatos são horríveis já é horrível PSL você imagina PT MDB PSDB são todos pedíocres né então não tem candidato bom tem aí meia dúzia que são monarquistas graças a Deus pelo menos os monarquistas são bem preparados né agora esse povo que não sabe o passado o cara que não sabe a história verdadeira da sua nação ele não tem como saber absolutamente nada mas enfim eu já gostaria de agradecer aqui por ter participado aqui da live espero participar de outras lives e é isso um abraço para todo mundo e vamos lá um abraço um abraço Eduardo Oi Eduardo então toda quarta-feira é as 20 horas e 30 minutos a gente vai ao ar aí tá tudo bem é só dar um toque já tô com o e-mail aqui é você é Eduardo de Eduardo Gilvani Gilvani é é só você dar um toque que você entra na live ok essa semana vai ser sobre aquela outra pergunta né Marcão hein Marcão Oi essa semana vai ser sobre aquela famosa pergunta né se ela é tão bom porque caiu né então ah infelizmente tinha um corno manso né o nosso o Marechal né pensa bem se os generais são meio são meia boca no Brasil imagine um é o Marechal o Marechal você só vira Marechal quando ele participa de um conflito uma guerra né aí o general vira Marechal então nós tínhamos apenas um Marechal que é o Deodoro e o Marechal Deodoro era corno corno manso é então ele não perdeu a disputa lá da baronesa de triunfo e quis se vingar deu a vingancinha dele derrubando a monarquia essa é a realidade aí fez a realidade é meio triste né foi? a realidade é meio triste mas enfim eu vou tentar participar assim da próxima live e é isso um abraço aí pra todo mundo e tchau né um abraço um abraço Eduardo então está aí a participação do Eduardo ele já está se dirigindo aí ao seu churrasco então estamos então alguém aqui então todos são monarquistas né e aí o seguinte tem os o pessoal que é militar os militares inteligentes já são monarquistas os militares burros aí são republicanos aí continua aquela cultura do positivismo né Arleno opa a Silva alguém aqui a prova com a China geral nos três por exemplo ô Silva na minha opinião né eu tenho até um vídeo gravado em 2015 se alguém quiser acessar é está lá no Hoje do Inferno Facebook do Youtube né de nada mais resta ao país né eu estou com uma camisa listada assim se alguém quiser dê minha opinião lá desde dois mas o Arleno é intervencionista né começou aí no aliás é do grupo do Werneck viu Silvia então o que ele falar é muito relevante porque ele é intervencionista e é monarquista logicamente o monarquista inteligente né porque ele logicamente ele sabe que a monarquia é que que vai trazer a limpeza mas ele vem do movimento intervencionista pode falar aí Arleno na realidade eu não sou intervencionista militar o Alexandre Grazi está perguntando se o André Martins é ele já é oficialmente candidato a deputado estadual monarquista conservador de direita e cristão né vamos fazer campanha para ele na realidade eu não sou intervencionista militar o que eu gostaria realmente que acontecesse é o que aconteceu lá na Islândia né quando o povo foi à rua né derrubou o governo na boa sem arma nada né fizeram elegeram um novo congresso fizeram uma nova constituição que a constituição dela era uma cópia da Dinamarca né e e e modificaram tudo né então realmente eu queria que o povo brasileiro fizesse isso né fosse as ruas né em paz numa totalidade da população e derrubasse não esse governo mas esse sistema né é porque na realidade esse governo vem desde 1889 então a gente se une aí tanto aos intervencionistas militares intervencionistas cítico militar que é o caso do doutor Ribas né a Liga Cristã aos conservadores o pessoal de direita né a todo esse pessoal que quer resgatar o nosso país né para os brasileiros porque o Brasil agora não é brasileiro né o que que vem para nós são só migalhas né ô tô recebendo um recado aqui na cama do nosso querido ah não peraí deixa eu ver aqui eu vou responder aí o OMC Brasil vocês têm uma boa visão em uma federação na monarquia atual na verdade a monarquia será uma federação porque o Brasil já tem dimensões continentais seria irracional você não ter uma monarquia federalista é no começo do Império era meio unitário porque era pouca pouco território depois ela iria naturalmente ser uma federação então infelizmente nós não temos federações no Brasil né nós temos não temos autonomia de federações então é é federativa do Brasil nunca existiu é não tem não tem nada disso em relação a faxina geral Silvia respondendo aí a senhorita é a faxina geral só é feita verdadeiramente com um poder moderador por meio de um monarca porque eu digo isso porque o monarca dissolve o parlamento convoca as novas eleições e manda todo mundo para a cadeia na caneta não é na base da violência na canetada ele tira tanto o STF ele tira a imunidade parlamentar deles tira também a imunidade do juízo do STF numa canetada você derruba STF e o congresso nacional e derruba o primeiro ministro aí você convoca novas eleições acabou a conversa e como o monarca é que indica os ministros você não teria partidarismo no STF ou seja nunca teria um presidente colocando ministro aí a torta direita e nem partido seria feito por uma pessoa isenta que é o monarca então o monarca funciona nos países mais desenvolvidos do mundo e sem monarquia você tem politicagem né além do mais o monarca fiscaliza orienta traz uma 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 cultura para o Brasil para o país geral então é insubstituível o papel do monarca a princesa a rainha Elizabeth é uma pessoa desse jeito né que você vê que ela com 92 anos coordena acho que 50 países né não me falo a memória com 92 anos e todos os países felizes e não querendo se separar da Inglaterra então com a velhinha de 92 anos coordena e administra 50 países mais ou menos se não me falo a memória 26 ou 50 então veja e custa um terço do valor do governo brasileiro então portanto a monarquia é outro nível cultural e nós tínhamos isso no Brasil até 1889 e no golpe militar de um marechal cornudo sem vergonha né infelizmente o Brasil ficou sem a monarquia depois ele se arrependeu profundamente do que ele fez mas depois já tinha quase triplicado o salário depois de muita coisa ele já tinha feito muita lambança aí no fim se ferrou né não ficou sem Adelaide ficou totalmente aí frustrado porque ele traiu o melhor amigo traidor né e depois os militares não tardaram a matar uma cidade inteira de 30 mil pessoas né achava-se que tinha 150 pessoas no golpe contra a monarquia e depois esse mesmo exército acabou aí matando em 30 mil pessoas que foi a guerra de Canus né o conflito lá de Canus infelizmente essa é a realidade agora que o exército quer mudar essa visão quer mudar né lindo mas passado é indegável né o Arlindo caiu acho que o Arlindo caiu deu uma queda ali mas enfim pessoal é isso que eu estou dizendo para vocês a monarquia ela é um um regime ao qual o brasileiro vai ficar muito feliz de de ter porque você vai trazer uma resgate da verdadeira cultura você vai trazer o resgate da liberdade religiosa você vai trazer a liberdade individual você não vai ficar mais à mercê dessa minoria aí que quer mandar na maioria é enfim nós teremos um país que todo mundo convive em harmonia e e tem espaço para todo mundo essa é a questão então quando você está pensando aí que a república vai fazer um bem para a nação a república faz o mal porque está continuando o golpe militar e enquanto não não mudarem essa visão é o Brasil não vai prosperar é seria como se o Brasil tivesse uma maldição não então eu vejo muito por aí então para quem acredita em divina providência somente com a volta da monarquia nós teremos a volta os olhos de Deus os olhos de Jesus e Maria olhando pelo Brasil enquanto tiver essa corja de bandidos infelizmente não tem não se abençoa nada e você vê que a cada dia vai piorando mais enquanto não mudar isso não resolve agora pode dizer pô mas os candidatos do PSL são péssimos são horríveis os outros partidos são péssimos também só que tem um diferencial do PSL que é exatamente uma ideia de direita com o seu com o o cara lá da economia o Paulo o Paulo lá que está coordenando isso e também nós temos o Luiz Felipe se o Luiz Felipe for candidato a vice a chance realmente de vitória aumenta drasticamente porque o Luiz Felipe vai atrair gente que com certeza vai vai acabar saindo de outros partidos ou deixando de votarem outros candidatos para apoiar o Luiz Felipe então o Bolsonaro ganha esses votos realmente porque o Luiz Felipe vai mostrar a que veio com certeza quando o Luiz Felipe tiver mais espaço aí na mídia não tem a menor dúvida de que ele vai surpreender a muitas pessoas ele vai porque ele ele é educado para ser o príncipe e o príncipe sabe o que falar na hora certa no lugar certo e sabe se e sabe se articular politicamente né então isso com certeza vai acontecer então eu vejo com muita ainda bem que os candidatos do PSL são horríveis sinal que são candidatos que não são viciados né porque se você pegar políticos profissionais são todos picaretas né a OIB tem uma ideologia federalista profunda a OIB segue exatamente o ideário monarquista não existe isso de federação profunda OMC do Brasil você a gente segue nós que somos monarquia seguimos o que a família imperial determina não tem uma monarquia do monarquia livre não tem uma monarquia da OIB não tem uma monarquia da nação real não tem uma monarquia do Arlindo Amaro é uma monarquia única é a mesma orientação não se faz monarquia da cabeça da pessoa tem uma família imperial você segue a a a escalada de hierarquia e de de dinastia daquela família e você segue as orientações da pro monarquia e segue a campanha tendo a legitimidade como a principal base de campanha porque não adianta você ah tem monarquista que ele é tão tapado que ele fala assim ah eu gosto de eu gosto de príncipe mais novo ah eu gosto de príncipe eu queria que fosse a princesa ah eu queria que fosse a a a a Dilma sabe queria que fosse Pelé não você tem que seguir a dinastia que é o que é legível e o que o povo respeita tanto respeita que o Luiz Felipe mesmo sendo um príncipe novo ele é extremamente respeitado né ele ainda tá chegando ao nível de conhecimento de Dom Mertrand Dom Mertrand sabe mais do que ele mas ele está crescendo aos poucos e logo logo ele vai maturar pra ser um grande primeiro-ministro é o desejo dele ser um primeiro-ministro eu até perguntei pra ele você você seria o novo José Bonifácio ele falou pra mim só o tempo dirá e ele e ele também falou e ainda bem que eu não sou da não sou monarca não sou não tenho herança monarca porque eu seria engessado meus tios não podem falar certas coisas e eu posso eu posso falar um monte de coisa e os meus tios não podem aí ele entendeu o quanto é difícil você ser um herdeiro né é tem que ensinar sem medo né chegar aí e falar assim olha tem essa base que é a Constituição de 1824 segue essas essas normas e segue aí as orientações porque a pro-monarquia tá sempre ajudando todo mundo né Arlindo o Arlindo mesmo que não conhecia a Casa Imperial passou a conhecer e sempre tá tendo apoio né Arlindo opa desculpa aí que caiu a conexão aqui quero mandar um um aviso aí a Fasternet que é a provedora aqui da internet minha né antigamente a gente tinha muitos problemas de estar caindo somente fim de semana né voltou esse problema e agora eu tô totalmente sem conexão né já faz uns 10 minutos aí eu tô sem conexão já fiz aqueles procedimentos liga de liga mas estou sem conexão não realmente a gente tá cada dia mais tentando se aproximar aí da Casa Imperial e do pro-monarquia né Marcos e o Marcão tava falando do Dom Bertano realmente esse homem aí não é nem uma enciclopédia britânica duas enciclopédia britânica e tem a Barça também junto com ele a conhecer e mais alguma coisa porque o homem é um poço de conhecimento viu qual o melhor trabalho que volta pra voltar a monarquia o melhor trabalho títico é divulgar falar que tem uma família imperial e falar as partes da monarquia né que ela é conservadora a monarquia no Brasil no Brasil ela tem uma base mais conservadora e de direito ou seja livre mercado ela tem a tradição família propriedade armas de religião e também tem a parte do estado mínimo a descentralização do poder essa é a base da monarquia no Brasil a monarquia na Irlanda é diferente na monarquia da Dinamarca é diferente a brasileira ela é essencialmente conservadora porque não é porque a família imperial é conservadora porque a nação brasileira ela em si ela é conservadora e o conservadorismo vem de herança da família imperial em si uma coisa está dentro da outra então nós temos aí uma sociedade cristã que corresponde a 99% da população brasileira nós temos uma nação que é a favor do armamento é a favor da liberdade religiosa é é a favor da família é contra o aborto então essas são as características do povo brasileiro que acabam naturalmente sendo a família imperial agora muitos assuntos é tratado pelo congresso né é aí a parte governamental a família imperial ela apenas vai fazer às vezes o poder moderador em certas circunstâncias graves né Ernesto opa pode crer haverá separação clara de estado e governo né tô tentando aqui você tem que ensinar a monarquia de uma forma prática né homem ser brasil sair um pouco às vezes da história e jogar o Luiz Felipe joga lá o Luiz Felipe é o cara é assim ele tá querendo uma outra estrutura de estado né uma outra forma de ver então você tem o Luiz Felipe como referência de um governo mais voltado para a população do que para o estado organização monarquia contemporânea do Brasil isso é muito bom é essa a visão contemporaneidade porque chega muito de história no Brasil né deixa o império do Brasil fazer isso né muito bom Recife é muito bom tem tem bastante monarquista em Recife então tem que olhar para frente você pega a história para jogar a história para frente eu sempre falo isso nas lives olha você sabe da história para você poder projetar a monarquia para a frente como seria o Brasil para uma monarquia né logicamente você pode ter vários exemplos da Espanha Inglaterra Dinamarca você tem várias ideias de como seria o Brasil né um país próspero né para acostumar o povo a preparar a formação para as futuras gerações é bom começar a mudar o ensino sem dúvida nenhuma Tid inclusive 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 a gente sabe que o problema do brasileiro é o que está recebendo na escola a escola é o principal problema do brasileiro é o que ensinam a ele você vê que tem criança de 3 anos vendo homem pelado né então você já vê que tem algo errado né você já vê que tem cartilha ali com gente com pito de fora né a verdade é essa e isso daí não é coisa de criança né então você vê que a escola em si ela está tomada por uma política satânica né e isso tem que mudar tem que ter uma escola natural ensinar matemática português química física biologia educação física né e outras coisas que a criança precisa aprender né o que você está fazendo aí aí eu estou tentando conectar minha internet aqui a internet fixa tá dando ela tinha parado desse problema ela começou de novo eu estou sem internet já faz uns 15 minutos eu não sei o que está acontecendo com a faixa internet faixa internet é muito boa mas ultimamente eu não sei se está tendo algum problema aqui no equipamento de rua ou o que que é o link dele lá tá ruim né você falou em nordeste é nordeste a gente tem muita gente boa lá né que nem eu tive lá em Brasília eu tive com o Xavier Francisco Xavier lá de Alagoas eles tem um lá em Alagoas tem um instituto monarco né do Alexandre Toledo agora também tem lá em São Luís o Abenilson tem muita gente boa no nordeste né é eu estou sem internet mesmo é vai só aqui pelo pelo celular né é e é que negócio que o Marcão está falando né nós vamos voltar a ser um estado conservador como era na na monarquia né porque a monarquia ela tem um sentido de família né então vai ser uma uma o imperador ele administra o estado como a nação como se fosse a família dele né ele ouve os filhos deles que é a nação essa que é a diferença né desses governos que a gente tem de 1889 que eles não estão nem aí com o povo né é eles gostam do povo de 4 em 4 anos durante a campanha eleitoral depois esquece o povo né e vem aqueles marqueteiros faz aquelas coisas bonitas tal né aquelas coisas lá que enganam o povo né essas migalhas que eles dão pra gente é bolsa família hoje tem bolsa pra todo jeito é bolsa craque bolsa família bolsa prostituição bolsa tem bolsa aí que não acaba mais né é isso que que é é que nem é previdência do governo você é obrigado a ter previdência do governo é tudo é o governo é pra capitalizar o dinheiro da população né pra deixar o cidadão dependente do estado né então eu acredito com a volta da monarquia nós vamos ter não vamos ser obrigados a ter a previdência estatal não vamos ser obrigados a ter fundo de garantia a gente realmente administrar o nosso dinheiro porque o que acontece o governo não tá dando nada pra gente na na previdência social quando você se aposenta você fez uma poupança aí né que nem eu trabalhei mais de 40 anos né é pra me aposentar quer dizer eu fiz uma poupança né e o governo te dá aquilo que ele acha né então a pessoa aposenta aí com com 3 salários mínimo vai chegar uma hora que ela tá com salário mínimo só só que você pagou sobre 3 salários mínimos você não pagou sobre um salário mínimo né é então eles pegam o dinheiro é do NSS fundo de garantia não é dinheiro do governo é dinheiro do do trabalhador e do empresário que eles pegam pra ele e eles capitalizam né é e te dão o retorno que quer tanto é que parece que aí o fundo de garantia não cobre nem a a não sei se tá cobrindo agora a a inflação né então a gente tem que ter essa autonomia de escolher a a nossa previdência de escolher a nossa poupança pra nossa velhice né então o que que esses governos fazem eles fazem de a gente ter ser dependente né é do governo né que que inventou esse negócio de previdência estatal aí foi o Otto von Bismarck né que foi o grande poderoso primeiro ministro lá do império alemão império germânico né até na segunda guerra mundial tinha um acho que era um destroyer chamava Bismarck né ele inventou esse treco aí né mas eu acho que ele fez isso pra capitalizar dinheiro né pra pegar dinheiro porque ele era muito inteligente enquanto ele foi primeiro ministro do império alemão ele conseguiu neutralizar todas as potência da Europa né até que derrubaram ele e nessa brincadeira eclodiu aí a primeira guerra mundial né então tudo isso que o governo dá pra nós é migalha né então a gente fica a nação fica dependente totalmente do estado né fundo de garantia PIS PASEP previdência deles tudo tem que ser com eles o governo tá controlando tudo né e ele tá cada dia mais controlando nossa vida tem essas agências reguladoras que controla controla nada né ela só controla quem faz uso dela né mas é nós precisamos acabar com tudo isso né a gente tem uma separação de estado e governo na monarquia tudo isso vai acabar né a gente realmente vai ter uma economia liberal né os meninos me criticaram você falou economia liberal vai ser tudo liberado vai ser uma bagunça não não é assim não a gente tem uma constituição aí a constituição de 1824 e aí nós vamos ter o Paisão aí que é o quarto poder moderador né que controla que fiscaliza né e harmoniza todos os poderes e ainda tem mais um poder aí fiscalizador né que não poderíamos chamar de poder que é o conselho de estado né que tudo que o imperador for fazer tem que passar por esse conselho de estado ele tem que pedir permissão pro conselho de estado e esse conselho de estado também pode bloquear leis esdrúxulas né que por acaso o congresso ou o poder judiciário né esse ativismo judiciário que a gente tá vendo aí né que eu não entendo porque que o judiciário tá fazendo isso né ou declaradamente eles tão falando nós que mandamos no Brasil ou eles querem falar sei lá estão querendo falar que eles não estão valendo mais nada eu não tô entendendo qual que é as duas polaridades a gente precisa perguntar aí pros nossos juristas né o o Fábio Souza Amaral esses outros juristas aí monarquistas pra ver o que que eles entendem como que eles vêem essa situação do atual desse ativismo e dessa jurisprudência eles tão fazendo leis né eles não tão interpretando leis eles tão fazendo lei né tanto é você viu aquele desembargador lá que tava de plantão é queria suprimir uma ordem do Supremo Tribunal Federal e soltar um preso político um preso político desculpa um preso que é político né não um preso político mas um preso que é político né então o país tá um caos né e a tendência é piorar né já estamos com 93 impostos né é o acho que 80% do que nós do nosso salário dos nossos rendimentos né tá indo pro governo através de taxas taxinhas imposto multa sabe é tem taxa de que nem nossa conta de luz eu acredito que é um 80% é imposto e taxa só de NSS dependendo do valor do valor da conta só o como é que chama o imposto ICMS é 33% você vê um imposto só custa 33% é só pegar a conta e fazer o cálculo aí quem paga eu não sei acima de quanto que é se é 100 150 é paga 33% né aí vem taxa lá de iluminação pública taxa de gato agora nós temos bandeira verde bandeira amarela bandeira vermelha porque não houve investimentos né então se não houve investimento vai faltar luz porque o consumo aumenta né a população tá aumentando né mas isso não é culpa do das pessoas é culpa do governo que não investiu mas quem paga a conta é o povo né então é é tudo isso né eles não fazem que nem faltou água foi ano passado ano retrasado faltou água em São Paulo a água em São Paulo tem de monte né tem lá tem o rio que passa lá o rio Tietê tem o rio Tamandato EI tem o rio rio Pinheiro né tem um monte só falta pegar essa água né e deixá-la apontar a população então o último investimento que foi feito em grande escala lá em São Paulo foi o sistema cantareira que foi os militares que fez né na época dos militares né eu não lembro qual foi o governador se foi o Olavo Egídio ou Olavo Setubo ou eu não Olavo Setubo não eu tô até esquecendo o nome dos governadores que fizeram esse investimento né então a nossa estrada tá abandonada não há infraestrutura no país né é os aeroportos aí também tá meia boca né então os grandes aeroportos até que foi construído foi na época dos militares né então é que nem o maluco o pessoal pode falar mal do maluco como foi mas São Paulo o que existe hoje praticamente foi o maluco que fez né as marginais né estradas mas depois dessa época não tá tendo investimento em logística né nem você vê sai uma carga lá do Rio Grande do Sul pra Manaus de caminhão se pode fazer cabotagem né então não há planejamento né não há interesse porque é aquele negócio de 4 em 4 anos né na monarquia não a gente vai ter uma continuidade né mas não tem projeto só de governo vamos ter projeto de estado né que nem na época do do império o havia projeto do Dom Pedro II né acho que era até eu não lembro se era André Rebouça o engenheiro André Rebouça que tava fazendo já cortando o Brasil inteiramente de estrada de ferro né praticamente o que tá hoje em funcionamento era o que tinha né em quilômetros o que tinha na época do império né havia planejamento também naquela época Dom Pedro já se preocupava com com a seica do Nordeste né desde aquela época ele já se falava em transposição do Rio São Francisco né quer dizer e havia muitos outros projetos né mas foi interrompido em 1889 por causa que eles queriam poder pra eles porque o Dom Pedro II não deixavam eles pegar dinheiro da nação né porque não existe o governo não faz dinheiro né ele toma dinheiro do povo né através de impostos taxa multa de abacuado se ele imprimir dinheiro a esmo né nós vamos ter uma inflação aí que tá acontecendo na Venezuela né um milhão de de inflação por ano né Marcão ah com certeza aliás o o o AMC Brasil tá perguntando sobre o poder moderador se tem um pouco de centralização não não tem é porque ele só é chamado pra quando é realmente precisa né ele não toma decisões ele não governa então ele não pode ser centralizado porque ele não governa o monarca não governa eu não sei como você dizer que ele é centralizado ou ou que ele tem um ar de centralização eu vejo o poder moderador é como a sociedade pedindo uma tomada de decisão do monarca né quando é uma é um poder moderador é porque vem ao monarca uma coisa insolúvel né você não consegue resolver por meio de plebiscito por meio de nada aí você chega pro monarca o que você acha é isso e o monarca exerce o poder moderador mas se a sociedade puder resolver o governo os dispositivos legais não há necessidade do poder moderador tanto que ele é raramente utilizado né é mais a orientação mais é a família imperial ela serve mais de farol né de luz né aliás ó lindo entrou aqui um conhecido seu conheço você pouco né aqui no meu watch o Rogério Mendes mandou um beijão para você ele tá bravo hoje hein meu ele até pediu teu telefone que ele queria falar com você ele tá bravo pra caramba hein ô sobre o poder moderador um abraço é pro nosso querido Rogério Mendes a nação brasileira e o movimento monarquista deve muito a esse menino aí Rogério Mendes nosso querido mosqueteiro lá de São Paulo falando em poder moderador é Dom Pedro II ele falava eu só interfiro na máquina quando ela tá enterrando eu vou lá pôr um pouquinho de óleo pra ela funcionar de novo né o poder moderador ele é muito bom pra dissolver governo você viu o nosso governo atual ele tem eu não sei atualmente como é que tá mas a época que eu vi ele tava com 4, 5% de aprovação ou seja não tá funcionando né então o que que aconteceria o poder moderador ele tem esse poder de dissolver o governo e falar pros partidos formar outro governo mas é uma coisa assim é na canetada mesmo que diz o Marcão né não é essa sofrimento essa novela que é o o impeachment né ele dissolve o governo e fala pros partidos faz outro governo aí monta outro governo se não haver consenso ele simplesmente convoca uma eleição então um governo na monarquia ele pode durar três meses como pode durar que nem lá na Suécia durar 12 anos 13 anos 14 anos o mesmo governo né então uma das coisas boas é isso né quem quer quiser conhecer sobre o poder moderador na Constituição de 1824 é o título 5 capítulo 1 o poder moderador é a chave de toda organização política e é delegado privativamente ao imperador como chefe supremo da nação e seu primeiro representante para que insansentemente vele sob a manutenção da independência equilíbrio e harmonia entre os poderes políticos né essa bagunça que está hoje em dia não aconteceria né deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui interessante mas é isso quem quiser saber mais a coisa sobre o poder moderador pega a Constituição de 1824 no título 5 que é do imperador capítulo 1 fala sobre poder moderador é outra coisa outra característica né a diferença entre a república e a monarquia é essa agilidade né é do poder moderador né se não está funcionando não trabalhou direito cartão vermelho é isso aí Marcão é com certeza o poder moderador ele garante que a nação esteja bem se a nação estiver com a economia caindo com gente incapaz entrando aí na entrando aí dando de louco aí fazendo um governo lixo como fez a Dilma como fez o Lula governo lixo que fez o Temer governo lixo que fez o FHC eles já teriam caído se eles fossem primeiro ministro já teriam caído há muito tempo o parlamento já teria sido dissolvido diversas vezes com o poder moderador porque iriam ver ali os dados da economia iriam ver ali os gastos do governo ele iria pelo menos assim logicamente seria passado para o monarca isso né ele iria passar o nacional monarca está acontecendo isso aqui tal porque tem o conselho de ministros tem uma junta ali um conselho que vai chegar para o monarca e vai falar olha está acontecendo isso daqui isso 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 né aí ele vai tomar decisão conforme uma uma um pedido mas isso é raro né isso é raro é que o Brasil precisa de alguém mais duro do Pedro primeiro né nós precisamos não de um do Pedro segundo mas um do Pedro primeiro bem radical para dar uma para dar uma mudada depois esse poder moderador ele vai sendo depois que você arrumou a panela aí deixa correr e e o próprio sistema toma conta aí de resolver isso né o próprio bom senso e mudança da cultura né porque hoje nós temos cultura de animal né nós temos cultura de de analfabetismo funcional né até chegou ontem um carinha falou assim para mim nós temos que colocar piscinovo nós temos que botar juventude que é modernidade eu falei para ele pô modernidade a modernidade nossa é fumar maconha craque êxtase né tirar cola né não saber ler e escrever não saber fazer aí uma não ter uma decisão nem nada eu não quero essa modernidade para mim não andar que nem um palhaço por aí usar rede social para se autopromover para ficar mostrando comida que come para ficar mostrando a mulher destilar com mulher roupa roupa aí estigando aí uma série de coisas eu estou fora disso eu não quero essa modernidade eu quero eu quero eu quero a evolução do que é sério não palhaçada e loucura da mente né então o tudo que é é coisa de retardado é moderno então eu entendo isso a modernidade é você você quanto mais moderno você é mais ativista e mais doente você fica então de certa forma eu vejo que não tem sentido aí essa modernidade que todo mundo fala né essa modernidade é o é é o que está acabando com o povo com o mundo né você vê aí tem nego tudo é você vamos liberar as drogas vamos pegar ele vamos liberar as drogas vocês não têm a ideia do que uma família faça com uma pessoa viciada não tem noção pega ponto para a mãe de acorrentar o pé do filho para não voltar lá para o para fumar craque essas coisas aí chega o estado e ele vê nessa mãe aí que ela está fazendo cárcere privado veja só a que ponto né por quê porque tudo vamos liberar as drogas aí a consequência disso é um monte de filho e neto tudo drogado e morto né então é bem por aí vão liberar vão liberar aí o aborto então você vai ver um monte de mulher morrendo um monte de trauma né um monte de gente estéreo por causa de aborto por quê se você tem aborto você tem exagero nas coisas né então vendo por esse lado graças a Deus que a família imperial tem o mínimo de senso de família porque do jeito que está a humanidade o básico é cheirar cola fumar cheirar maconha cocaína e e partir aí para 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 libertinagem né aí ter três quatro cinco mulheres ter a minha mãe trezando com filho com mãe é uma nojeira né que eu não quero que venha para o Brasil essa loucura né então graças a Deus a nossa família é conservadora né Arlene o que está em andamento né é desde o regime militar e depois que saiu o regime militar né é a tomada é desse pessoal que é o estado totalitário né qual que foi a primeira a primeira coisa deles é tomar é universidade escolas né eles tomaram é tomar é lugares né políticos né eles conseguiram chegar no governo é eles tomaram o estado brasileiro o estado brasileiro está todo tomado por essas pessoas né é outra coisa é desarmamento deixar a população desprotegida né até pois decidiam eu vou até pôr no canal hoje do império esse vídeo é um um especialista que foi lá no Daniel Gentili falou sobre isso né é depois que houve o desarmamento é acho que era 13 qualquer coisa 14 mil depois dos armamentos subiu para 50 mil e nós estamos já passamos de 60 mil né homicídios por ano né se mata mais aqui do que se mata uma guerra né é outra coisa que agora eles estão fazendo é liberar tudo né é apoiar as coisas erradas tanto é que você vê que tem auxílio crack auxílio prostituição auxílio aos detentos você vê em outros países o detento ele tem que pagar é pro estado a estadia dele quando ele tá preso né aqui no Brasil não aqui no Brasil se paga né é o preso por ele estar preso quer dizer ele tá preso porque foi contra a sociedade né e e tá lá recebendo por causa disso quer dizer é um prêmio né então hoje se faz as coisas um cara mata aí já já vi vários casos né o cara chega e mata e se apresenta com o advogado é presta depoimento e vai embora quer dizer a ideia agora é liberar tudo né pra virar um caos e e nós vamos virar uma Venezuela é isso que tá em andamento é isso que as pessoas precisam saber por isso nós precisamos urgentemente né é realmente irmos pra rua sermos ativos realmente é pra ver isso né deixa eu ligar minha bateria aqui que tá acabando agora tem agora tem cota presídio já viu agora nova cota presídio então todos os empresários todos os empresários é do setor que tem algum contrato com o governo que tem alguma dependência do governo alguma coisa do governo são obrigados a ter uma cota de funcionários presidiários você vai ter que ser obrigado a ter presidiário dentro da sua dentro da sua empresa né porque você tem um contrato com o governo não você vê olha o que eu tô falando é o estado ele tá controlando tudo né é opa não tá carregando por quê meu Deus do céu é a coisa que não tá carregando é vai falando aí Marcão deixa eu ligar aqui direto na bateria que tá descarregando então pessoal tem bastante é bastante monarquia tem bastante grupo de monarquia espero que evolua aí os grupos né é creio são saudações então tem aí o grupo do totalmente carregado apesar que hoje assim o whatsapp eu já não frequento mais o whatsapp né porque nunca nada nada é produtivo no whatsapp né sempre dá confusão briga e os carambaquato né então a gente tem o zelo que é mais saudável né mas tem gente que usa muito o whatsapp né é mas eu praticamente não não nunca mais usei graças a Deus eu tive muito problema com o whatsapp era tocar no celular o dia inteiro e só bobeira né é bom dia tem 200 milhões de bom dia tem um rapaz que chama doutor reclama doutor reclama eu acho que eu contei essa história eu acho que o Anino não escutou e tem um tal de doutor reclama que eu gosto muito de ouvir ele que ele é um cara especializado em celulares e aí ele inventou o jargão fala assim você tá embundadinho você tá você tá peito reirem sabe as coisas assim aí todo dia chega um cara ele tá em vários grupos em mais de 100 grupos né todo mundo ô doutor você tá tá embundadinho hoje aí ele recebe 30 mil embundadinho mesmo o cara alguém chamar o cara de embundadinho 30 mil vezes né são 30 mil mensagens doutor você tá nervosinho você tá embundadinho é o dia inteiro ele recebendo isso né então o cara não aguenta mais ele falou que ele ele não sabe porque que ele inventou esses esses jargões e quem inventou isso daí tem que ser estudado pela NASA não o brasileiro é gênio né deixa eu desligar aqui o negócio aqui é o brasileiro é gênio né realmente a gente tem que dar parabéns ao brasileiro porque você imagina a hora que a gente tiver educação é formação né não tem pra gente nós vamos ser o exemplo tenho certeza disso a hora que nós virarmos monarquia nós seremos já somos o celeiro do mundo nós vamos ser mais ainda e vamos ser um exemplo pro mundo né é continua naquele raciocínio então o governo tá controlando tudo então até a família né hoje em dia você não pode chamar atenção no filho você não pode puxar a orelha do filho você não pode dar um tapa no bumbum né quer dizer os pais perderam a autoridade né quer dizer tudo pode tudo você pode fazer tudo se você for contra esse pensamento que tá aí o que que eles falam você é fascista né é um clichê dos comunistas isso você é fascista né então eu falo pra esse pessoal aí vai lá no google e põe lá o que que é fascismo né pra vocês verem o que que é o fascismo eles vão ver quem é fascista somos nós conservador ou esses pessoal aí totalitário né voltando a falar do poder conservador aí é da nossa constituição tá me ouvindo Marcão tá me ouvindo Marcão tô vendo tá congelando aqui na constituição de 1824 capítulo 7 é ele fala do conselho de estado né no artigo 142 serão ouvidos em todos os negócios graves medidas gerais da da administração pública principalmente sobre declaração de guerra ajustes de paz negociações com a nação estrangeira assim como todas ocasiões veja bem em que o imperador se propõe exercer qualquer das suas atribuições próprias do poder moderador indicado no artigo 101 e a exceção da da quinta né deve ser do quinto quinto qualquer coisa aí então você vê é os caras falam assim é mas o imperador vai ter vai ter poder demais não tem né além de ter todo esse controle aí ele vai ter ser obrigado a se submeter ao conselho de estado né e no artigo 143 são responsáveis os conselhos de estado pelos conselhos que derem opostos às leis e aos interesses do estado manifestando manifestamente dolosos ou você lembra aquilo que eu falei quando for promulgada uma lei que for penosa né é que for prejudicar as pessoas que for prejudicar o país eles vão ter o poder de veto quer dizer é é é negro controlando o negro aí tá me ouvindo Marcão? tô tô ouvindo tá tá bloqueando aqui deixa eu ver aqui deixa eu bloquear aqui internet até agora ela não voltou então é o pessoal não despertou ainda é pela grave crise que nós passamos né é eu tô vendo aqui o comércio tá todo parado né é que nem também pode se falar que eu sou comerciante né é eu não fiz um quarto do que eu fiz o mês passado né o pessoal tá tudo sem dinheiro a única coisa que o pessoal tá fazendo mesmo né é alimentar que não tem como fugir né tem que comer mesmo né mas do resto a coisa tá cada dia parando mais as firmas tão indo embora as firmas não tão investindo porque não tem segurança não tem estabilidade não tem continuidade a gente precisa de um governo né que seja responsável pela nação e não só dos seus interesses né que não use o estado pra seus interesses né e na monarquia nós vamos ter isso né um paizão que vai cuidar né tá na constituição é só olhar a constituição aí de 1824 vocês podem baixar a constituição aí de 1824 aí do no senado tem né tem vários lugares aí eu não acho que também a página aí do do pro monarquia é como é que chama é casa imperial que chama aquele site ou Marcão é www.monarquia.org.br aliás pessoal o monarca o poder moderador é muito leve ele não tem tanto o poder assim como o pessoal imagina então ele não pode ser lembrado como o poder totalitário o presidente da república no Brasil hoje o presidencialista é totalmente totalitário né é um regime militar de fato o regime ou a república presidencialista do Brasil ó o próximo passo aí um dos próximos passos aí desse movimento né pra tornar o nosso país ter um governo totalitário é acabar com nossa porque a mídia totalmente está controlada pelo Estado né a única coisa que nós temos livre é a internet né a gente tem ainda um espaço muito grande de liberdade mas estão querendo acabar com isso você vê a derrubada de vários páginas do Facebook né foi 196 que derrubaram né na primeira cacetada né então vocês veem aí o que vai acontecer depois meus queridos né que nem eu vi um vídeo do Olavo de Carvalho falando sobre o fake news né que é essa palavra veio lá dos Estados Unidos né que ele falou que tem imprensa lá órgãos assim que publicam coisas notícias inverídicas né que não são verdade mas enquanto tem um que publica uma inverdade os outros as rádios vai tudo vai desmentir aqui lá aqui no Brasil não a imprensa está realmente toda controlada né então a única liberdade que nós temos é de fazer um rangal né e a gente não fala nada demais também né mas isso aí eles estão manobrando para acabar isso né então ó se vocês não despertarem virem para a luta é mais um ano dois anos a coisa está feia porque os militares não vão intervir porque nós não temos os mesmos militares né as mesmas cabeças que nós tínhamos em 64 tá então a única coisa que pode salvar o país é a nação é o povo se levantar né maciçamente né é a gente faz um evento aí aparecem uns gatos pingados quer dizer aí eu eu não podia porque não sei o que porque não sei o que porque não sei o que quer dizer é todo mundo tem sua vida particular né agora é é se haver também é a tomada aí do estado totalitário no Brasil né que eu acho que você sabe o que quer dizer Brasil ou Marcão eu sei que é o negócio é com é poxa não é não tem nada a ver com o Brasil né não é o na realidade o Brasil era conhecido acho que milenarmente né é então você vê o celta né o celta sabiam da existência do Brasil os chineses sabiam da existência do Brasil é como é que fala lá é os aquela nação aquele povo que era da nação de Esparta né é que é o Líbano hoje eles já sabiam né então eles chamavam de de ilha Brasil ou Brasília né e na tradição celta é Brasil significa é senhor das luzes é vocês podem ver é um 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 que trata esse assunto que eu vi é o último que eu vi foi sobre foi no L'Oreal Rocha procura lá L'Oreal Rocha é o significado do nome Brasil né então é não tem nada a ver essa história que o nome Brasil veio do Pau Brasil é parece que ao contrário né o Pau Brasil ganhou esse nome porque era era originário aqui do Brasil né então é realmente a gente precisa despertar aí é porque olha cara o pessoal tá numa matrix violenta mas violenta mesmo sabe então você vê as pessoas aí elas estão totalmente paralisadas né é o que tá me ouvindo Marcão tô tô ouvindo tá travando tá travando pra caramba aqui é o que acontece aí que nem o governo ele tá botando aí bolsa pra tudo tudo que é jeito né outra coisa ele tá cada dia pra deles né você vê aí o poder legislativo é eles estão cada dia com mais benefícios eles estão estendendo os benefícios deles né você vê os alto escalão aí de funcionário público eles estão cada dia com salário melhor quer dizer então existe uma classe média aí desses funcionários então o governo tá controlando tudo né é então a gente precisa realmente despertar é eu tava vendo a pesquisa lá no no estado né é que maioria dos municípios lá vive de bolsas né bolsas principalmente bolsa família a pesquisa né pra governador e e senador é um partido aí que adora né é que tá na frente é da tomada do Brasil de fazer o Brasil um estado totalitário então você vê como que as pessoas é tão dependentes né é de do estado a ideia é essa e vocês pensam que a hora que for tomado esse estado vai existir pessoas ricas né é você vê por exemplo o a antiga União Soviética né é lá tinha um um capitalismo né vocês viram que depois que caiu o muro de Berlim né a perestroika aquela história toda apareceu um monte de milionários quer dizer de uma hora pra outra os caras ficaram milionários não ficaram né então o estado comunista o estado fascista ele privilegia é alguns empresários né vocês viram aí a Lava Jato aí né as firmas que eram privilegiadas né ele privilegia algumas firmas pra deixar ela rodar né é parece que Cuba agora teve o Ford de São Paulo lá parece que Cuba vai modificar a a constituição deles pra ser uma constituição que nem lá o que tá acontecendo na China né que o o a politicamente é lá o país é ainda comunista né mas tem uma economia capitalista controlada pelo é mais ou menos o que tá acontecendo aqui né a nossa economia tá sendo controlada pelo estado né então se nós brasileiros não despertarmos a coisa vai ficar pior do que tá viu com certeza com certeza com certeza pessoal nós vamos encerrar a live agradecendo aí a galera que está conectado aí né o Paulo o Gilson aninha 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 o MC Brasil totalmente carregado amanhã nós vamos ter alguns eventos da monarquia né o Arnid vai participar de um evento eu vou participar uma daqui de de São José e nós vamos aí nos falando que vai ter muita coisa agora com a definição até dia 5 do vice do Bolsonaro vamos ver aí se o Luiz Felipe vira vice né vamos ver se ou vai botar o astronauta pra mandar o Bolsonaro e o astronauta pro pra Júpiter né estão precisando nós vamos pra Lua oi? nós vamos pra Lua formar o Império do Brasil da Lua olha eu achei um bico isso aí cara é impressionante o cara pode escolher qualquer ah ele é militar mas é astronauta o astronauta sabe de voar de ir pra Lua pra Plutão pra pra cripto lá já falaram que eles vão viajar lá pra terra do super-homem né então já tá queimando o filme que o senhor gosta sabe o que aconteceu? falaram que o o Pontes né que o Marcos Pontes que sugeriu né não foi o Bolsonaro que convidou ele foi ele que foi disposto a ser vice do Bolsonaro o cara o cara o cara é uma piada né o cara é uma piada infelizmente tem coisas que só o filme faz pra você como dizem né infelizmente tem louco pra tudo né o astronauta ninguém merece ah ele é bom em política mas é astronauta né astronauta é pra voar não é pra ficar fazendo política né e vai trocar o príncipe por um é isso aí Arlindão agradecendo a todo mundo que participou aqui da live e voltamos aí numa outra hora é por mais uma hangout até mais até lá boa noite nação brasileira obrigado Marcão bom